Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri na mesa e operação desse programa, tá o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo certinho. Tudo certinho. É, vou avisar a galera aqui que no Spotify os episódios estão todos atualizados, então pra quem tava cobrando a gente há um tempo, né? A galera tava nos cobrando há um bom tempo, qualquer foto que a gente postava no Instagram do A Deriva, posta aí os A Deriva que tão atrasados, estão todos atualizados agora no Spotify sem problema nenhum. E quem quiser interagir aqui hoje no programa, vocês podem mandar perguntas, questões em áudio no Telegram da Saco Cheio TV, que é o Telegram pra os assinantes, que é exclusivo. Se é assinante, você tem acesso lá e pode interagir com a gente aqui e mandar perguntas pro convidado. É isso aí. Mandem suas perguntas por áudio, que é muito mais legal, tá? Se você estiver no YouTube e não precisa mandar superchat, a gente lê a sua pergunta se ela for legal e boa. Fechou então? Vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Yuri Maia, criador do Instituto TDAH Descomplicado. Tudo bem, Yuri? Obrigado pela presença aqui no A Deriva. Fala Petri, tudo bom? Muito feliz de estar aqui, muito satisfeito de estar trazendo esse tema tão importante que é o TDAH. E vamos trocar uma ideia aí, bastante sobre isso. É TDAH ou é TDAH? TDAH. A gente fala TDAH, tudo junto, né? O H já pega ali o A. O que é o TDAH? O que configura uma pessoa com isso? O TDAH é um transtorno neurobiológico de origem predominantemente genética. Na grande maioria dos casos, nasce com a pessoa, né? E é um transtorno que basicamente faz com que você tenha uma grande dificuldade em manter-se focado em atividades que não sejam interessantes. também está ligado à questão da impulsividade, né? A questão de você ter um menor filtro com relação ao que você fala, suas atitudes na hora que você fala, na hora que você age, né? Está, às vezes, boa parte das vezes relacionado à hiperatividade também. Muita gente fala assim, não, que a criança hiperativa e pessoas hiperativas não necessariamente têm um TDAH. O traço principal do TDAH é a desatenção, né? A hiperatividade pode estar presente ou não, está presente em pouco mais na maioria dos casos, mas existem casos de pessoas com TDAH que não têm hiperatividade, por exemplo, né? Então vem a hiperatividade, boa parte dos casos, a desatenção é bastante presente, né? Faz com que você não consiga permanecer a sua atenção focada durante muito tempo em uma determinada atividade, o que você estiver fazendo. Questão de filtro social também, memória de trabalho, memória de trabalho também tem correlação. Estou resumindo, né? São sintomas que aparecem na pessoa que tem TDAH, que gera vários prejuízos também em comum, né? Mas em relação às atividades desinteressantes, não é natural que a gente tenha esse TDAH ou simplesmente a atividade é chata mesmo e o nosso cérebro não está pronto para ter que lidar com aquilo? É. Todas as pessoas, elas têm como se fosse um espectro, né? Você não é exatamente assim, liga, desliga. Você tem TDAH, liga. Você não tem, desliga. Todo mundo tem um tipo de desatenção, todo mundo tem um nível de hiperatividade. Agora, quando isso acontece de forma crônica, em vários ambientes, que às vezes tem um ambiente que você consegue performar muito bem e outros que você não, né? Então, na casa, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, em vários ambientes, múltiplos ambientes. Se você tem esse sintoma de uma forma muito mais acentuada, pode ser um sinal de que você possa ter o TDAH. Muita gente, por exemplo, está passando por uma situação bastante estressante, dificuldade no trabalho, está para ser mandada embora, sei lá, e ela começa a ter dificuldade de manter-se focado. Porque a cabeça dela está mil, ela está com vários neurotransmissores ali responsáveis pelo seu estresse, né? Ou seja, estressando, dificultando essa capacidade de se motivar, de permanecer focado numa atividade que ela esteja fazendo. Então, isso pode trazer alguns sintomas temporários que sejam próximos a quem tem o TDAH mesmo, que nasceu com aquilo. Então, é importante você procurar o médico especialista para ver. É uma coisa temporária? Qual é o gerador daquilo, né? Um adulto que está se queixando hoje, cara, eu estou muito desatento, o negócio não está bom, de um ano para cá. Não, mas como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Porque, geralmente, como é congênito, tem que acompanhar você desde pequenininho. Mesmo você diagnosticando na fase adulta, tem que ter passado aquilo, tem que ter afetado você na infância, na adolescência, em algum nível. Então, assim, como é que o TDAH, qual seria a diferença do TDAH diante de uma tarefa desinteressante? Então, o chefe mandou uma coisa para você fazer, você abre o computador, você abre ali a tela do que você tem que fazer, no sistema que você tem que mexer, o que quer que seja, e rapidamente, nos primeiros 10 segundos, você já está fazendo outra coisa. você está abrindo outra aba, você está mexendo com outra coisa, é como se fosse um desvio, quase que... Já tentou juntar dois ímãs, assim, com o mesmo polo, positivo, positivo, você meio que desvia para cima, para baixo, é como se fosse aquilo ali. Você está tentando chegar na tarefa que você tem para fazer, mas a sua mente, ela desvia, assim, é uma coisa muito forte, é como se fosse uma força invisível muito forte, que você tenha essa dificuldade de se permanecer focado, engajado, né? Então, o TDAH seria isso, é um transtorno que ele afeta você a ponto de trazer reais prejuízos na sua vida, social, profissional, amorosa, relacionamentos. Então, todo mundo está de saco cheio de fazer alguma coisa. Todo mundo quer se livrar de uma tarefa chata, quer procrastinar, quer empurrar com a barriga e fazer depois. Só que o que acontece? Vamos falar um menino, um menino de 10 anos, chega da escola, um tem TDAH, outro não não, beleza, eu já almocei, 14 horas que eu vou começar, né? Então, vou jogar videogame aqui, uma horinha, está de boa, de 13 às 14, vou ficar jogando. O outro também, o vizinho dele. O vizinho dele, quando dá 14, o cara está na fase mais difícil, assim, caraca, não, vou ficar mais 10 minutos. Aí ele fica até 14 e 10. Depois, ele mesmo para, fala, não, beleza, eu vou ter que fazer minha tarefa, daqui a pouco minha mãe vai brigar. Ele meio que tem, assim, ele consegue perceber qual que é a sua prioridade e fazer essa transição entre uma tarefa desinteressante para uma interessante. A pessoa que tem TDAH, ela tem um pouco de dificuldade em perceber e executar essa transição. Isso também é um sintoma do TDAH. Quem mexe com o computador, se você tiver um computador aí com o Windows, você aperta a tecla Alt Tab. Alt Tab significa que você troca uma janela para outra. Você está no Chrome, aí você abre o Word, aí você abre outra coisa, né? Você tem várias janelas, você alterna entre as janelas. Essa alternância, esse Alt Tab, na cabeça de quem tem TDAH, ele praticamente é desfuncional. Então, é uma criança que ela vai enrolar até as seis da tarde, se não tiver ninguém, ele fala, ô menino, para com isso aí, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer dever. Ele vai realmente conseguir, vai postergar aquilo ali e perde muito a noção do tempo também. Mas como é que a gente sabe se esse menino, por exemplo, ele tem TDAH ou ele simplesmente foi mal educado pela família e ele nunca... Ele não foi educado a ter que fazer a coisa certa na hora certa. Exato. É porque, geralmente, a pessoa que tem TDAH, ela já passou por esses estágios. Quando ela é diagnosticada, ela já apanhou. Quando ela é diagnosticada, ela já ficou de castigo. Todo santo dia. O pai já não sabe mais o que fazer, porque a chinela não adiantou, o cinto não adiantou. Vou ter que pendurar esse moleque de cabeça para baixo para ver se ele faz as coisas. Não é intensificar a punição ou mudar o estilo de punição ou dar uma bronca, puxar a orelha, gritar, é que você faz essa pessoa fazer. Porque, diante do medo, diante de uma situação que eleva a sua adrenalina, que faz com que você fique em um estado de alerta, você consegue perceber... Olha como é que funciona o TDAH. A mãe me deu uma chinelada por quê? Você falou que ia estudar duas horas, deu quatro horas da tarde, tua mãe chegou no meio da tarde, você estava jogando videogame ainda. Tomou a chinelada. Foi chorando para o quarto para fazer DV. Ainda chorando, o menino faz dez minutos de DV. Uma vez que a situação se acalma, que ele abaixa aquele nervosismo, já tomou a chinelada dele, a mãe já foi para o quarto, só sai daí quando terminar. Ele não vai sair, porque ele vai ter dificuldade de passar do item um de matemática. Então ele vai fazer o item um, item dois e vai começar a desenhar na borracha dele. Vai fazer cirurgia na borracha, pega o estilete, abre ele no negócio e não vai fazer o DV. Então, é uma pessoa que... Aí, por exemplo, como é que poderia funcionar? Ao invés da mãe dar essa chinelada e mandar o menino para o quarto para estudar, se ela tivesse essa consciência, caramba, ele tem um TDAH e tal, não. Vamos parar com isso aí. Você ficou duas horas a mais, então amanhã você vai ficar duas horas a menos. Beleza? Ah, mãe, não sei o quê. Não, sem discussão. Vamos para o quarto agora. Vamos começar o DV. Qual que você tem? Acho que é português e matemática. Então, assim, tem que puxar do menino. E aí, que mais? Qual que você está com mais dificuldade? Ah, mãe, matemática eu não estou entendendo direito. Então, vamos começar com matemática. Aí a mãe ajuda ele a fazer o exercício um, exercício dois. No três, ela fala assim, não, beleza, agora faz para mim aí, ver se você está entendendo. Às vezes o menino estava voando, né? Você não prestou atenção, né? A mãe fez com o menino. Então, vamos voltar aqui. Como é que fiz o um? Ó, o X vai para cá, o mais dois vai para lá. E aí, como é que faz? É chamando. É uma criança que ela vai se desenvolver. Vai chegar o momento que ela vai fazer aquele exercício, ó. Como assim, é coisa como se ele já conhecesse há muito tempo, né? Vai fazer com muita facilidade. Mas até chegar nesse ponto, ele tem que ter um suporte. Ele tem que ter uma guia. Ele tem que ter um acompanhamento presente. Então, o que eu digo para você é que certamente é isso. Às vezes, na visão simplista da pessoa que não conhece o transtorno, da pessoa que está olhando de fora, pô, esse menino claramente não foi bem educado. Cara, com certeza tem uma mãe ali e um pai ali que está desesperado porque já fez de tudo. Não tem mais coração para bater nesse menino porque já fez, não é isso, não está funcionando. E aí, chega uma pessoa desconhecida e fala assim, é porque você não educa direito. Fica julgando esses pais, né? E não é assim que funciona. Então, assim, claro, existem sim pessoas que têm TDAH e tem má condução em casa, né? Talvez falta de educação, o pai não está olhando. Tem isso também. Não é uma pessoa que são seres iluminados que só fazem o que é o correto. Não é bem assim que funciona, né? Mas, geralmente, a pessoa que tem TDAH, ela chama tanta atenção dos pais no sentido de a escola toda hora chama os pais, ele tem problema no prédio, às vezes ele brinca de lutinha, ele acaba batendo, machucando o coleguinha, porque às vezes acaba empurrando o coleguinha, que quebra o dente, aí tem que ir lá pagar o dentista lá para o pai do coleguinha, entendeu? Então, assim, sempre tem confusões acontecendo, então o pai já está ligado nessa criança. É muito difícil você ter uma criança com TDAH cujos pais são totalmente relapsos, isso é muito difícil. É mais comum quando você tem uma criança neurotípica, neurotípica, digamos, padrão, né? E isso é mais comum, mas o TDAH está sempre chamando a atenção de alguma forma, ele está sempre dando, entre aspas, trabalho para os pais. Então os pais já estão cientes do que está rolando, entendeu? E do ponto de vista do cérebro de uma pessoa com TDAH, o que o cérebro está fazendo ali? Porque eu imagino que tudo que a gente tem no nosso cérebro é o nosso cérebro tentando se defender de algo, né? Até ela deixar depressão também, é um sistema ali que está rolando que ele está tentando se defender de alguma coisa. O TDAH tem alguma lógica? Tem sinais claros. Dentro do cérebro? Sim. Isso não é... Algumas pessoas perguntam assim, eu já expliquei isso nas redes sociais, como é que funciona o cérebro de um TDAH, e as pessoas vão dizer, ah, como é que eu faço esse exame no meu filho? Esse exame não é feito no seu filho, nem você, TDAH adulto. Esse exame, ele é feito em testes, em estudos científicos, e aí sabe-se que o cérebro do TDAH, ele trabalha dessa forma que eu vou dizer agora. Como funciona? Nós temos a região da frente, né? Falando em uma linguagem bem mais leiga, eu não vou falar bem literalmente, mas a região do córtex pré-frontal é a região que lida muito com a questão da cognição, né? Cognos, que é o conhecimento, ou seja, você aprender algo novo. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, por exemplo, geralmente a gente tira a carta, tira a carteira com carro manual, aquele carro 1.0, aquele Celtinha lá 1.0. Aí você, anos depois, caraca, comprei um carro automático. Se você nunca andou num carro automático, você vai apanhar pelo menos uns 10 minutos ali. Porra, é D, R, cadê a embreagem? Você vai juntar um conhecimento passado, que fica nessa parte, vamos dizer, anterior, né? Essa parte de... Anterior não, posterior do cérebro, e com o conhecimento que você está vendo agora, que é, beleza, eu estou num carro, eu sei que se eu apertar o freio, ele freia, se eu apertar o acelerador, tem que ser devagar, não posso pisar com tudo, porque senão ele arranca, você já tem esse conhecimento prévio. Mas você tem ali uma questão da sua memória operacional trabalhando, assimilando conhecimentos novos junto com os conhecimentos antigos, fazendo com que você aprenda a dirigir um carro automático rapidamente. Para que isso funcione bem, essa porção do córtex pré-frontal, ela tem que estar bem abastecida com um dos neurotransmissores bem conhecidos e bem presentes, que é a dopamina. Via de regra, pessoas que têm TDAH, elas têm a dopamina tônica abaixo, essa produção é lá abaixo, né? A dopamina tônica é aquela que é produzida um pouco gota a gota ao longo do dia. É para que a coisa funcione minimamente. A dopamina fásica, que é aquela quando você está diante de algo que você gosta para caramba, que você tem muito interesse, você pula, quer fazer logo, aí ela eleva-se a níveis praticamente normais. O problema está nessa fase tônica, que é 90% do tempo. É por isso que muitas pessoas com TDAH, pais com filhos TDAH geralmente percebem isso, e falam assim, pô, mas como assim? Esse menino é o rei do videogame, ninguém bate nele no Street Fighter, eu era muito bom no Street Fighter 2, entendeu? Então lá no Super Nintendo quando eu jogava, pô, eu acho que eu batia em quase todo mundo ali da rua, né? Mas, para isso eu tinha muito interesse, para isso eu ficava até de madrugada, se ninguém me desse um freio jogando. Aquilo ali, dopamina fásica, recompensa imediata, prazer imediato ali, chegando para você. Agora, quando você vai fazer uma tarefa desinteressante, aprender um conteúdo novo, você já não gosta muito de matemática, e aí você está aprendendo função do segundo grau pela primeira vez, você não está entendendo nada, tem um X agora, não é só número, tem uma letra ali. Putz, que merda é essa? Ah não, quer saber? Eu vou jogar videogame, quer saber? Eu vou fazer outra coisa, eu abri o tablet. Por exemplo, numa pessoa normal, como é que está funcionando a dopamina numa atividade desinteressante, tipo, aprender matemática? É uma quantidade maior, é por isso que você, a dopamina é muito, está muito envolvida na questão de você entrar em ação, de você ter uma motivação suficiente para você entrar em ação. Então, é aquilo que eu falei, uma criança neurotípica, aquele exemplo que eu falei do menino que chega 14 horas, ele quer jogar videogame, que é muito mais legal, mas ele sabe que tem obrigações também. Então, na hora que ele está ali jogando videogame, já passou 10 minutos, ele sabe que se daqui duas horas a mãe dele chegar e ele não tiver feito alguma coisa, o pau vai comer. Então, ele vai, não cara, beleza, minha responsabilidade aqui. Às vezes, não precisa nem ter esse temor da mãe, né? Às vezes, é uma questão de autorresponsabilidade mesmo, ele consegue alternar entre essas tarefas. E aí, ele vai, para e sabe o que tem que fazer. Não é apenas você entrar em ação no sentido de você parar de fazer o que é interessante, o videogame, para você jogar, fazer a tarefa de casa. Mas também, entra nessa questão de você alternar tarefas a qualquer momento. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela demora para iniciar, alguém que tem TDAH, demora para iniciar o estudo de alguma disciplina, e aí ele começa a estudar aquela matemática e de repente ele começa a entender que, ah, então X é o que está dividido, multiplica e tal, uma funçãozinha ali e tal. Pô, eu estou gostando disso aqui. Aí ele vai e fica ali, digamos, mergulhado no hiperfoco. Então, ele pega uma tarefa que é desinteressante, no transcorrer da atividade, ele começa a aprender, começa a ficar, pô, legal isso aqui, estou gostando disso aqui, estou aprendendo a fazer isso aqui. Ele começa a criar gosto. Quando ele cria gosto, aquilo motiva ele. Com a motivação, você eleva a dopamina. Então, o menino que tem muita resistência para iniciar, o imã positivo, positivo, que não consegue se aproximar, de repente ele gosta, aquilo começa a mudar a polaridade. E aí ele gruda naquilo. Também é um defeito, as pessoas falam, é, é um defeito assim, é uma dificuldade, as pessoas falam sobre hiperfoco, como se fosse uma coisa necessariamente positiva, e não é. Porque às vezes, se você hiperfoca numa coisa, mesmo que seja boa, cara, gostei de matemática, gostei de fazer função no primeiro grau, o cara fica só fazendo aquilo e esquece de fazer a tarefa de português, que também era para amanhã, tinha que entregar amanhã. Então, essa dificuldade em alternar atividades é muito presente no TDAH também, e essa regulação dessa dopamina tônica, dessa presença dessa dopamina tônica em maior ou menor nível, dependendo da atividade que a criança ou o adolescente ou adulto esteja em contato, essa variação também causa esses sintomas e por consequência possíveis prejuízos. Então, existe uma baixa fabricação de dopamina. Fabricação, digamos assim. Ela está rolando em muito baixa escala ali. Mas, quando surge um videogame, ela também compensa para o outro lado. Compensa. É tipo uma bipolaridade da atenção. Como se fosse isso, se fosse botar... A gente está falando aqui para pessoas que... Tem pessoas que entendem muito a fundo a questão do TDAH e pessoas que estão querendo manjar. Então, acho que quando você tem o primeiro contato com o tema, é interessante a gente explicar assim. Entendeu? Ah, uma bipolaridade da atenção? Obviamente, isso não existe, mas a gente está falando. Mas, entendeu? Eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. Então, é como se fosse assim, é uma atenção meio selvagem. É meio fora de controle. Então, é uma coisa crônica. Uma coisa crônica do tipo assim, não é só quando você está acordado, até quando você dorme. Então, tem vários estudos científicos que comprovam que pessoas com TDAH dormem mal. Tem um sono REM mais leve, menos agitado. Se você filma um menino, ele mexe mais as pernas durante a noite, por exemplo. Isso tem vários estudos. Eu tenho um vídeo que eu fiz em 2020 sobre isso. Um vídeo relativamente recente. Então, assim, agora pensa. aí o TDAH, de modo geral, ele vai viver nessa situação e ele vai entrando nessa bola de neve. Por exemplo, só esse exemplo do TDAH ter o sono ruim por padrão. Não muito bom. O menino já tem dificuldade de prestar atenção. A sua atenção sustentada é ruim na escola. Ele prefere fazer palhaçada, conversar, ficar fora de hora. Não filtra direito o que ele tem que fazer com relação ao que a professora pede. Enfim, gera consequências negativas na escola. Então, ele já tem dificuldade de concentrar e ele já teve uma noite ruim. Qualquer ser vivo que tenha uma noite ruim, ele vai ter um dia bosta no dia seguinte. Então, agora imagina você sempre dormindo mal, sempre tendo um dia ruim no dia seguinte e ainda com TDAH nas tuas costas, como se fosse uma pessoa de 100 quilos nos teus ombros, assim, atrapalhando teus movimentos, entende? Então, de uma maneira bem fácil, bem rasa, bem resumida, é mais ou menos assim que funciona o dia a dia. Eu respondi o que você perguntou? Sim, sim, sobre a função do cérebro, o que o cérebro está tentando fazer ali. Eu entendi que ele tem ali um sistema que está disfuncional, mas ele está tentando se proteger ao aumentar essa dopamina em atividades interessantes. Tipo assim, o cérebro é uma máquina que está tentando se equilibrar sempre. E eu acho que qualquer disfunção é ele mesmo tentando se equilibrar de uma maneira errada. Do ponto de vista quase que primitivo de sobrevivência, tem uma explicação do que o cérebro está gerando essas disfunções? Sim. Vamos lá. Quem tem TDAH, vou pegar o meu exemplo. Quando eu fazia o TCC, puta, foi uma fase foda da minha vida. O meu TCC foram três semestres. Eu fiz na Universidade de Brasília. Então, na Universidade de Brasília eu demorei quatro anos para entrar, porque eu estava doido para entrar, eu queria porque queria. Botei na minha cabeça e eu não ia aceitar a derrota. Quatro anos. Sendo que às vezes eu fazia cursinha, às vezes não, mas passei. Depois mais oito anos para formar. E no TCC, foram três semestres. No último eu passei porque eu troquei de coordenador, porque o meu primeiro coordenador não aceitou mais me coordenar e tudo. Enfim, aí consegui trocar. Cara, eu lembro que eu já trabalhava na época, oito horas, ia para a faculdade depois de noite e geralmente eu fazia meu TCC à noite. Eu começava umas oito da noite. Na verdade, eu tinha marcado o sétimo e ia começar umas oito, oito e meia. Porque eu estava só enrolando, né? E cara, eu começava a fazer mesmo, começava a escrever lá para meia-noite. Então assim, eu ficava, eu entrava num texto, num PDF, numa pesquisa que eu estava fazendo ali na internet, lia, fazia ali as minhas anotações e começava a teclar ali no Word, ali no meu TCC. Cara, eu ficava assim, seis, sete horas fazendo o TCC sem parar, até de madrugada, até a exaustão e fazia um parágrafo, meia página. Então foi praticamente isso o meu trabalho. Parava, enrolava, trocava de música, levantava várias vezes, pegava água várias vezes, ia no mercadinho, 24 horas, pegar um sanduíche, lá, porra, um sanduíche de salame, impor isso e me dá um pique. Aí tu ia lá no sanduíche de salame e não adiantava porra nenhuma, você só perdia tempo. Então você ficava lutando com isso daí, entendeu? Mas a sua pergunta foi outra. Mas quando o cérebro faz isso e fica trocando essas atividades, fica buscando esses alívios, ele tá tentando ficar feliz? É isso? Não, não, não. É o seguinte, é gasto energético. Então, por que que eu falei esse exemplo do vestibular? É porque é o seguinte, pra você fazer uma atividade sacal, a pessoa tem um determinado gasto energético, você tem que parar, o seu cérebro, ele consome muita caloria. Então você tem que parar, abrir o livro, pensar, não, beleza, mas esse aqui eu posso usar? Não, mas esse aqui não tem nada a ver com o tema e tal. Tomada de decisão, e a gente sabe que a tomada de decisão, seja no que for, ela é uma atividade que gasta muita energia. Tomada de decisão, raciocínio, transcrever o que você tá lendo pro papel, etc. Aquilo tem um gasto energético. Quando você tem TDAH, não é a questão da proteção, você tem um gotejamento bem menor da dopamina, basal, porque aquilo não é interessante. Então tá bem fraquinho mesmo. E aí, pra você conseguir, cara, para de enrolar. Você não vai mais levantar pra pegar água, porque até agora você não escreveu uma letra. Você conversa consigo mesmo. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Tá, 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 começa a escrever. Cara, na segunda linha, você abre a aba do YouTube. É quase que automático o negócio. Entendeu? Então, é muito difícil você perseverar. Você gasta muita energia pra fazer aquela atividade que não é prazerosa. Então é uma questão de gasto de energia mesmo. Você tá gastando duas, três vezes mais energia pra fazer uma atividade não prazerosa do que uma outra pessoa neurotípica que também vai ser moroso, não vai ser com felicidade, com sorriso no rosto, mas vai fazer o seu TCC metade do tempo ou menos. Eu ia pra biblioteca do UNB mesmo, por exemplo, e ficava lá umas quatro horas do tempo que eu ficava lá. E nessas quatro horas eu lia três páginas. Porque eu iniciava um parágrafo, às vezes eu não entendia nada. Tinha uns textos lá, nada a ver, tipo uns textos copyright de 1973, com um português assim antigo, mas tinha que ler, porque o professor mandou. E aí eu lia aquele texto, o cara não entendia nada, e aí, cara, não rolava. Eram duas, três páginas em quatro horas de estudo. Então é uma coisa muito morosa, pouco produtiva. Mas o que acontecia? A tua mente começava a fantasiar coisas? Fantasiar tudo, cara. É isso? Tudo. Imaginava que, às vezes eu imaginava assim, pô, não, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa, vou passar no McDonald's, sei lá, entendeu? Pô, espero que eu venha bem. Vai buscando outras coisas. Fugas. Mas essas fugas, do ponto de vista do cérebro, ele tá tentando ficar feliz, ele tá tentando equilibrar. Tá fazendo o que é mais prazeroso. É uma dificuldade em priorizar suas tarefas. Também é uma grande, uma característica muito presente. Então, assim, você tem que fazer determinada tarefa. Ela vai ter um gasto de energia maior. Você vai ter que pensar, se assinar, fazer aquilo ali. Mas pra você fazer isso, é tão custoso, pra você fazer essa mesma tarefa não prazerosa, é tão custoso pras pessoas que têm TDAH, que você tem essa dificuldade de iniciar, uma dificuldade monstra iniciar. A maior dificuldade é iniciar. É por isso que o cara enrola 3, 4 horas pra escrever a primeira letra. Então, essas fugas é uma tentativa do cérebro de economizar energia. Economizar energia. Ah, entendi. Porque é que tá, por exemplo, isso acontece com qualquer pessoa. Uma pessoa neurotípica também, que é a pessoa padrão, digamos assim, ela também, quando tá diante de uma tarefa que ela realmente não entende, vai ter que entender um kanji ali, chinês, sei lá, que ela nunca viu e aquilo é a resposta de uma pergunta importantíssima. Então, ela vai ter que pesquisar. Tipo, fazer uma parada muito louca que ela nunca fez antes, que vai dar um gasto energético muito grande, você enfrenta mais ou menos uma situação do TDAH fazendo um TCC na sua língua nativa. Entendeu? É tipo assim, é o nível de dificuldade de manter a atenção, não é questão de inteligência. Geralmente, inclusive, isso existe até um consenso que pessoas com TDAH, em média, teriam a sua inteligência um pouco acima da média. Embora isso seja controverso, alguns autores defendem que é normal, que é tipo, é porque as pessoas que tem TDAH e são acima da média, elas acabam se destacando mesmo e viram pontos de referência, né? Mas é que existe em todo o espectro. Tem pessoas com TDAH abaixo da média, digamos assim, da inteligência, dentro da média e acima da média. Mas algumas outras pessoas defendem que boa parte são acima da média, tá? Digamos assim. Mas, voltando aqui, não é questão de inteligência, é questão de parar, focar, estudar e desenvolver aquele conhecimento. Por exemplo, a criança que faz, que tem TDAH, eu tenho um grupo chamado Programa Meu TDAH, inclusive tá com a turma fechada agora, mas é um grupo de mentoria que os pais entram pra aprender a compreender seus filhos e orientar seus filhos, lidar no dia a dia com seus filhos. E tem muito pai que chega lá com o menino tirando 3 em matemática. Bom, tá quase o meio do ano, o menino tá tirando 3, se continuar assim, daqui a pouco ele reprovou. E aí eu explico pra essa mãe, não adianta você brigar, não adianta você falar, você tem que chegar e puxar a atenção dele. Eu vou dar um exemplo também quando eu era caixa do Banco do Brasil, atualmente do outro setor lá. Por quê? Porque na hora que esse menino vai sentar com um pai ou com a mãe pra estudar e ele não quer, ele tá fugindo daquilo ali como se fosse dois ímãs com o mesmo polo você tentando aproximar aquele negócio que escapa pra cima, escapa pra baixo, ele não consegue juntar ali e fazer o que ele tem que fazer. Quando o pai chega e puxa a atenção o que você tem que estudar? Qual é a prova de amanhã? Matemática. Beleza, qual é o conteúdo? Ah, capítulo 3. Então vamos lá, capítulo 3, item 1. Vamos lá, o que você sabe fazer isso aí? Não sabe, né? Então vamos lá, vamos fazer junto? Aí você pega um papel A4 e vai fazendo. Resolve na frente do filho. Entendeu? Ah, entendi. Ah, beleza. Então agora eu escondo a folha, faz você ir numa folha em branco. Às vezes ele tava voando, muitas vezes ele tava voando, ele ficou... Travou. Ah, travou, né? Então aí o pai, em vez de mostrar de novo, ele puxa. Então começa. Qual a primeira coisa que eu fiz aqui? Ah, você somou A com B. Beleza. Então A mais B igual a não sei o quê. E depois o que eu fiz? Você lembra? Aí ele para, porque ele não tava prestando atenção. Ele tava olhando, mas a cabeça dele tava em nárnia. Lembra o que que acontece com esse A aqui? Ele vai pro outro lado. E aí? E o sinal? Ah, o sinal vai negativo. Vou dar um exemplo bobo aqui. Tá, aí você vai puxando da memória. Você não ensina duas vezes pra ele, mostrando duas vezes. Porque ele vai viajar duas vezes. Você tem que fazer ele puxar da memória. Tem que estimular a atenção dele. Tem que estimular a ele mergulhar naquilo ali. É como se fosse assim. É como se fosse assim. Um mar. Um oceano. E aí você tem um barquinho aqui. Esse barquinho tá o seu menino. O conhecimento tá no fundo do oceano. É um barquinho que não flutua. Não cai de jeito nenhum. Você anda ali, você não consegue. Aquele barco tem que virar um submarino. Então você tem que criar a estrutura daquele barquinho pra que ele vire o submarino e consiga mergulhar. Porque tem essa barreira da água. Da superfície da água, vamos dizer assim. Essa superfície é como se fosse o nosso cérebro criando uma repulsa a fazer aquilo que não é interessante. que pela baixa de dopamina ele não vai ter a performance que ele gostaria, que ele poderia ter, como um neurotípico tem. Ele não vai conseguir mergulhar naquele conteúdo. E aí que vem o interessante. Com uma hora de estudo bem direcionado, com duas horas de estudo bem direcionado, esse menino já tá mergulhando. E aí a diferença do menino que tirou 3, 3, 3 em matemática. Por exemplo, ele aprende uma técnica como essa. O pai aprende a ensinar esse filho, puxar a atenção desse filho. Na prova seguinte ele tira 8. Em 30 dias o menino... Porra, 15 dias. Em 15 dias ele tira 8. Tem que ir estimulando a atenção dele de volta pra aquela atividade. É uma questão de atenção, de puxar a rédea. Cavalo teimoso. Eu andei de... Outra vez que andei de cavalo eu tenho 8 ou 9 anos de idade. Mas eu lembro muito bem. Cavalo teimoso. O cavalo eu tenho uma conexão com o montador. Quem me explicou isso foi o cara lá na época. Porque como eu era uma criancinha de 8 anos, então o cavalo não tava nem aí. Por exemplo, puxava assim pra direita, a intenção é que o cavalo fosse pro caminho da direita, né? Só que ele me ignorava e ele direto pra cocheira pra beber água lá. E eu ficava montado nele, o cavalo bebendo água lá. E foda-se esse menino que tá nas minhas costas, entendeu? Então é como se fosse esse cavalo bravo, esse cavalo arredio. Você tem que aprender a puxar a rédea da atenção. A direcionar a atenção. A conduzir a atenção dessa pessoa, dessa criança. E isso se faz com perguntas. Porque pelo que eu entendi da tua explicação, tu vai fazendo perguntas. O que eu fiz com o ar, tu falou? Isso dispara um estímulo. Porque quando o pai pergunta e o pai tá do lado da criança, ela não tem mais nada a se distrair. Não tem como ela abrir uma aba do YouTube. Não tem como ela fuçar o celular pela décima vez, checar o e-mail. Pela décima vez, no mesmo minuto, no mesmo intervalo de tempo. Puxar aquele negocinho pra baixo pra ver o feed do TikTok novamente. Não tem, porque o pai tá ali do lado. Meu menino, você só tem uma saída. É você me dizer o que eu faço com a letra A, depois que a letra B somou. Tu ia contar a tua história do caixa do Banco do Brasil. Cara, essa história aí é o seguinte. Eu já trabalhei como caixa. E eu lembro que uma vez eu tinha que fechar meu caixa. Já tinha dado uma diferença. Uma diferença grande, até acho que deu uns dois mil e tantos reais. Mas assim, velho, eu tenho certeza que é só uma diferença. Tipo, o dinheiro tá aqui. Aí batia uma coisa, batia com outra. A gente achou essa diferença. Só que pra achar essa diferença era o seguinte. Você tinha que digitar um comando. E é assim, não é mouse com clique. O caixa, como ele tem um trabalho muito rápido. Por exemplo, bater um saldo com alguma outra coisa. É 273, 243, vamos supor. Não lembro mais, entendeu? Mas é tudo código. Então, porra, eu tinha que memorizar a droga do código. O primeiro código pra abrir a tela. O segundo código pra bater o número. O terceiro código pra finalizar a operação. Entendeu? Puta. E aí eu era muito lento. Quando o meu chefe percebeu isso, ele ficou aqui, ó. Na minha cola. E falando assim, vai lá, 273, papapá. Tá, agora próximo, próximo canhoto. Tava achando, batendo. Então assim, no começo ele tava na minha cola, porque eu tava aprendendo a fazer o passo a passo ali, que era muito comando. Era uma coisa chata. Depois de um tempo, eu já tava pegando no automático, e aí eu já tava, tipo, conversando com ele. Ah, e o que você acha disso? Tá, 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 tá. Então, tipo assim, se eu fosse fazer sozinho, bater esses números sozinho, eu ia ficar duas horas, três horas ali pra achar essa diferença de dois mil reais. E depois eu achei. Era um canhotinho lá que eu não tinha registrado. Aí deu essa diferença. Agora, como ele tava no meu lado, a gente fez, cara, acho que 15 minutos, 20 minutos. Se ele não tivesse ali, se ele tivesse ido no banheiro, eu ia travar de novo. Porque, assim, ah, é 273, né? Ah, tá. Não é 235 ou 245? Aí eu abri o livro, o caderninho das minhas anotações. Ah, 245. Aí eu voltava. Ah, tá. Aí eu olhava o celular. Ou pensava no número. Ou pensava em qualquer coisa. Pum! Aí a atenção, ela explode pra uma esfera, um Big Bang, assim, entendeu? Como se fosse um planeta, assim, bum! Entendeu? E aí a tua atenção vai dispersa pra tudo quanto é lado. Só concluindo, então, o chefe ali do meu lado, conduzindo a minha atenção, fez com que eu conseguisse progredir. Aqui só tem uma coisa. Você talvez esteja pensando, ou quem tá em casa esteja pensando, ah, mas vai ter que ter sempre alguém na cola? Não. Porque, inclusive, é como fala o Daniel Goleman, acho que é Daniel Goleman, aquele livro Foco, existe alguns estágios dessa questão de você memorizar algo e executar uma determinada tarefa. Por exemplo, existe... Chega um momento que aquela atividade nova que você tá aprendendo, ela não é mais novidade. É como diz assim, ela entra no sangue. Então você tem que fazer uma atividade até entrar no sangue. Quando não entra no sangue, você faz no automático. Então o TDAH é como se fosse, assim, uma curva de aprendizagem mais longa do que o neurotípico. Ele vai demorar mais pra aprender e não é por falta de inteligência, mas por dificuldade em permanecer no foco durante o processo de aprendizagem, que é geralmente o processo que demanda mais gasto energético do seu cérebro, e é aí que tá o problema, né? Que o cérebro foge um pouco disso. Vai ter uma curva de aprendizagem, em média, um pouco maior, mas uma vez que ele aprende e memoriza, aquilo ali já fica mais fácil dele fazer, entendeu? Então é basicamente isso. Esse é o processo, essa é a grande dificuldade do TDAH. Conseguir ultrapassar essa curva de aprendizagem, conseguir ultrapassar esse processo de procrastinação crônica, conseguir se ativar e entrar em ação e fazer o que tem que fazer ali no trabalho dele, na tarefa dele, o que quer que seja. Mas eu imagino que esse cérebro com esse... O que que TDAH significa? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É o nome científico mais atual. Eu imagino que pra criatividade seja uma beleza isso aí. É. Porque tu começa a pensar em coisas, em possibilidades, em histórias, sei lá, daqui a pouco tu criou um negócio. Exatamente. Aí vem um problema também. As pessoas falam isso como se fosse, não, mas vou ser extremamente criativo. Realmente, a mente do TDAH, ela costuma ser extremamente criativa. Mas ainda assim, a pessoa com TDAH precisa de uma determinada ajuda. Porque, por exemplo, uma pessoa com TDAH que tem um tino pra ser escritor. Pra criar um novo Harry Potter aí. Um novo best-seller de histórias altamente magnéticas. Entendeu? O cara tem essa imaginação. Se você deixar, ele vai, viaja, cria personagem e vai embora. Mas só isso não vem de livro. Só isso não é um trabalho. Não é uma profissão. Não é uma regulamentação. Então precisa de ter alguém, por exemplo, pra escrever pra pessoa. Uma coisa que eu fiz também. Isso aí a gente aprende. Qual o problema do TDAH também? O TDAH, ele quer fazer tudo sozinho. Porque se a pessoa faz sozinha, se o colega do lado, o neurotipo faz, eu tenho que fazer também. Então ele não entende que a mente dele não funciona mais ou menos dessa forma. Da mesma forma. Vou explicar pra você. O meu livro. Eu tenho um livro, né? Que se chama TDAH Descomplicado. Tudo que os pais devem saber pra poder ajudar seus filhos. Tudo que os pais devem saber pra ajudar seus filhos, tá? Vendo na Amazon, na internet inteira aí. Esse livro, eu precisei da ajuda de uma ghostwriter. E como é que eu fiz esse livro? Eu virei pra ela. É a Manu, tá? Um abraço aí, Manu. A Manu, cara, ela ouviu, cara, dezenas, dezenas, centenas de horas de áudio, meu. Então eu ia... O que que eu falei assim? Manu, você topa fazer esse livro comigo? Tem que ser dessa forma. Beleza, topo. Porque eu já tentei começar a escrever, eu não passava de meia página. É como se fosse assim, o que importa é o resultado final. Então, ghostwriter, muita gente usa ghostwriter, mas pessoas que têm TDAH, às vezes, é necessário que você tenha. São pessoas que têm muita dificuldade, a não ser que ela encontre o seu hiperfoco e o seu brilhantismo, né? A sua facilidade de execução na escrita. Tem pessoas que são viciadas em escrita, em escrever. E aí elas pegam e executam o livro ali, né? E escrevem, enfim, escrevem o livro. Então, como é que eu combinei com ela? Eu peguei toda essa parte, a gente esquematizou o livro, né? Tipo assim, ó, eu vou falar disso, 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 a gente vai falar de tal a tal parte da minha vida, eu vou dar essas dicas aqui e fui falando. E aí a gente foi criando o livro a partir disso. Então, eu mandava os áudios pra ela, eu ia pra um bar, pra um bar que tem perto de casa, por quê? Porque em casa eu não ia conseguir parar, eu não ia conseguir... É engraçado, mesmo na casa vazia, aquele silêncio, excesso de silêncio, isso é uma coisa também que acontece, depois eu vou lembrar de falar sobre a questão do barulho interno e barulho externo. Esse excesso de silêncio da casa, eu não conseguia me soltar como eu gostaria. Então, eu ia pra um bar, geralmente, que tinha aquele barulho das pessoas em volta, todo mundo conversando, que você fica no teu mundo, se fecha no teu mundo e mandava áudio pra ela e falava, 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 contava história e falava não, isso aqui é importante, isso aqui que aconteceu comigo, eu quero que tenha essa e essa lição, esse e esse aprendizado pros pais. E falava. Mas o déficit de atenção num ambiente com muito estímulo, ele não é pior pra concentração? É, em tese é. Qual que é a diferença do que eu falei? Quando você tá num ambiente com um barulho que não tem como você distinguir, você tem a maior probabilidade que aquilo se torne um ruído branco. O ruído branco é um termo científico pra aquele barulho que ele faz parte do barulho ambiente. Você já não tem muita distinção do que é. Quando você tá num bar, se a gente estivesse num bar agora, eu estaria olhando pra você e conectado na nossa conversa e tem alguém falando aqui e numa altura você nem escuta direito. Você só escuta vozes, mas não sabe o que o cara tá conversando. A não ser que você mova a sua atenção pra cá e aí você começa a butucar o que o cara tá falando. Mas geralmente você foca naquilo. Isso vem também, um barulho de um ventilador ligado, ruído branco pra você dormir melhor, por exemplo, um barulhinho de vento, alguma coisa assim. Pessoas também que utilizam... Pra mim não dá muito certo não, tá? Pra mim dá certo outra coisa. Mas tem um tal de som binaural que você encontra no YouTube. Então você coloca lá uma hora de música, uma música que tem uma determinada frequência, você coloca aquilo no fone de ouvido e aquilo se torna um ruído branco. Aquilo ali... E aí qual é o papel desse ruído branco? Que eu tô explicando mais ou menos aqui. Ele é... O ruído branco ele entra pra silenciar as vozes que estão na sua mente. É mais ou menos... É como se fosse um tampão. Ele sobrepõe. Por exemplo, eu quando tenho que criar um roteiro pra um vídeo meu, eu geralmente escrevo no Word ali ou no OneNote, né? Se eu tiver com muito silêncio em casa, eu me disperso mais. Se acaso tiver aquele silêncio assim que você escuta teu coração, entendeu? Porque eu começo a pensar um monte de coisa, eu começo a dar muito sentido ao que eu tô... Eu começo a dar muita importância pros meus pensamentos. E não foco em começar a escrever o roteiro do vídeo. Quando eu escuto uma música instrumental, por isso que eu falei, e tem que ser instrumental, daqui a pouco eu explico o porquê. Tem alguns DJs, músicas eletrônicas, que são só instrumentais, 100% instrumentais, e eu coloco. Quando eu coloco aquele fone de ouvido, aí eu consigo mergulhar na atividade e consigo ficar mais tempo focado. Mais tempo. Ainda assim, eu levanto, tomo água e tudo, mas já melhora tipo uns 50%. E como é que funciona isso? É... Eu ia falar sobre o... Barulho interno e externo? É, o barulho interno e externo. É. Por exemplo, isso pode ser... O que silencia esse barulho interno das vozes da sua cabeça, né? Que você tá pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, você não consegue parar no momento presente pra você executar aquela tarefa, você tem essa dificuldade. Isso, digamos, é o seu barulho interno. Então, esse barulho externo, ele entra e aí você fica focado na... Do som do vocal, né? Música com letra ou não. É... Então, quando você escuta essa música instrumental, você liga ali no tempo da música, aí, pô, tá chegando a parte que eu gosto, que é instrumental e tal, e você começa a escrever. Isso não atrapalha o teu raciocínio do tipo assim, ah, item 1 do roteiro, falar sobre tal coisa. Item 2, falar sobre aquela outra coisa. Aquilo não atrapalha esse teu raciocínio interno, tá? Agora, quando você escuta uma música com letra, isso não é regra, tá? Mas comigo é muito presente, inclusive o professor Pierre, Pierre-Louis de Piazzi, que até faleceu alguns anos atrás, ele fala isso no livro dele, que é um livro que ensina como estudar, né? E ele fala isso, faz muito sentido. Quando você ouve uma música com letra, você começa a cantar aquela música internamente, se você conhecer a letra. E quando você canta essa música, você cria uma interferência na área do seu cérebro, que tá ligada com a sua voz interna de você estar fazendo uma leitura silenciosa. Então, é como se eu estivesse escrevendo assim, ó, o primeiro capítulo de não sei o quê, aí eu começo a cantar a música, e tipo, eu começo a me confundir. Começo a escrever a música. Começo a escrever a música. Não, porra, não é isso que eu tô falando, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, é interessante que você cria estratégia, e isso tudo eu fui aprendendo ao longo da vida, ao longo do tempo, apanhando bastante, e aprendendo a não tomar mais cacetada. Porque agora eu não tenho mais um pai ou uma mãe que senta do meu lado e fala assim, filho, vamos lá, abre aí o que você tem pra fazer. Eu não tenho ninguém pra me chamar, eu tenho que me chamar. Eu tenho que criar os meus alarmes, eu tenho que criar as minhas ferramentas pra conseguir superar essas dificuldades diárias, entendeu? Antes a gente falou ali que o cérebro tá tentando economizar energia, né? Quando ele foca em outra coisa, ele começa a viajar na maionese. Levaniar. Ele tá tentando economizar energia. Mas, pensando aqui por cima, não é um gasto a mais ficar trocando de pensamentos e atividades o tempo inteiro? A longo prazo, você não gasta mais energia? Não, porque os pensamentos, ele vem a qualquer momento. Se eu falo assim, cara, elefante rosa, não pensa no elefante rosa. É aquela... Você já ouviu falar disso, né? Sim. É impossível você não pensar no elefante rosa quando alguém manda você não pensar. Entendeu? Então, a mente, ela vai trazendo pensamentos o tempo inteiro. O que é difícil, é a teoria do caos. Desarrumar, é muito mais fácil arrumar. Você monta uma pilha de um cartelo de cartas aqui, você demora uma hora. Com um vento mais forte ou um tapa, você deixa o sistema bagunçado e caótico. Então, o desarrumar, ele é muito mais fácil. Quando você tem que alinhar, estruturar e entender que agora são 14 horas e você deve estudar, você deve parar a sua atividade prazerosa e iniciar essa atividade sacal que você está procrastinando por tudo. Isso sim gasta energia. Então, quando você muda o seu... Quando você realmente foca em alguma coisa, quando você tem que estruturar e cadenciar, é outra dificuldade muito do TDAH também. Fazer atividades cadenciadas com muitas sequências, mais do que três sequências, por exemplo. Que boa parte das coisas, das atividades, tem mais do que três sequências. Esse negócio de três sequências é como se fosse um limite prático, assim, digamos, né? Não é bem um limite, mas como se fosse assim. O ideal é que seja até três sequências. Inclusive, quando a gente dá uma regra, a regra do amuleto pra criança, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, não vou fugir muito do tema. Vou falar da regra do amuleto daqui a pouco. Então, quando você tem que fazer uma atividade cadenciada que determina do tipo assim, beleza, eu tenho que estudar pra prova de amanhã. Eu sei que é matemática. O menino pensando, né? Mas qual é o capítulo de matemática? O que eu sei, o que eu não sei? E às vezes ele tá jogando um videogame e tá pensando nisso. Cara, daqui a pouco eu vou ter que estudar, eu não sei nem o que eu não sei, cara. Eu vou ter que... Puta, eu vou ter que sentar, abrir e entender o que eu não sei pra depois pedir ajuda pra alguém. Aquilo é desesperador. Porque ele não sabe onde ele recorrer primeiro, entendeu? Às vezes ele se atropela, ele liga pro menino e fala assim, pro colega assim, ô, me ensina matemática, a prova é amanhã. Pro outro coleguinha nerd dele, assim, vamos dizer, que tem facilidade com matemática, pelo menos. Aí o menino fala, tá, o que você não sabe de matemática? Tudo. Não sei, cara, tudo. Ele não sabe, tipo assim, primeiro ele tem que sentar e abrir o livro. Depois ele tem que circular aquele que não deu conta de fazer, mesmo que ele circule todas, entendeu? E aí depois é que ele liga pro colega. Aí o menino na impulsividade, que também é um traço muito marcante do TDAH, sai ligando pro pessoal, ô, me ajuda aí, mas tá, mas o que você precisa? Ah, eu não sei. O que faz aqui? Pô, sei lá, cara, me diz qual é essa dúvida que eu te tiro essa dúvida. Então, essa questão da cadencialidade, da organização, da priorização, é uma questão que afeta muito a mente do TDAH, de modo geral. Eu entendo nesse ponto, mas eu penso assim, a longo prazo, uma mente que tá constantemente se distraindo com outras coisas, a longo prazo, isso não cria uma fadiga mental que a gente não consegue nem perceber mais, a gente se sente sempre cansado, porque a gente tá sempre trocando de atividade, sem conseguir focar numa só. Não sei se eu debateria com o que quiser. Eu acho que o cansaço, ele não vê exatamente disso. O cansaço, ele vem do ponto de você, você tá cansado de cometer as mesmas falhas. Você vê os seus colegas, aquela galera que tinha a sua idade, um menino que estudou com você até os 17 anos na escola, o menino agora tá com 27, 37, o menino que já tá diretor da empresa, e você continua ali de secretário. Um cargo, secretário, tipo de cargo iniciante, né? Um secretário assistente. Cargo iniciante. Você não consegue evoluir, você não consegue mostrar que veio, você sabe que você é inteligente pra caramba, que você tem muita capacidade de execução, mas você não consegue. Então, essa que é o desgaste psicológico, físico, mental da questão do TDAH. Claro que se você tiver uma mente que você pensa o tempo inteiro, que você tá pensando assim, de forma descontrolada o tempo inteiro, isso também gasta energia de forma natural. Mas como eu te falei, você gasta mais energia pra fazer algo cadenciado e direcionado do que você ter um pensamento caótico. Agora, por exemplo, vem também aquela questão da... Como é que a gente fala? Não é uma fadiga, é como se fosse assim. É como se fosse assim. Por exemplo, quando você se arrepende de algo, você sente assim, você fica com a ressaca. Você fica com uma espécie de ressaca de chegar ao final do seu dia, você ter jogado videogame, ter assistido Netflix, ter assistido a droga do YouTube, ter maratonado um monte de coisa desnecessária e você fica com aquela ressaca, com aquele peso na consciência, todos os dias, diário, de você não estar conseguindo executar nada. Uma culpa. Uma culpa. Uma ressaca. Uma culpa. De você chegar no final do dia cansado, e falar assim, beleza, você tá cansado do quê? De fazer aquilo que você se programou ou de ter fugido daquilo que você se programou? Geralmente, é de você ter fugido daquilo que você se programou. A gente não se cansa de pensar. Pensar é um ato natural. Você pensa nas coisas, vem pensamentos o tempo inteiro. O que gasta um pouco mais de energia é você cadenciar e organizar. O que gasta ainda mais é a tomada de decisão. E que, por último, o que gasta ainda mais do que gasta ainda mais é você cadenciar, tomar a decisão e entrar em ação. Então, são esses níveis aí. Então, pra você fazer isso tudo, demanda uma determinada quantidade de energia pra pessoa neurotípica. Pro TDAH, é duas, três vezes mais energia. E, às vezes, você para na etapa dois, na etapa três. Você organiza, você abre tudo, você abre o seu livro, mas não consegue passar do exercício um. Mesmo fazendo um esforço absurdo. Porque, às vezes, faltou alguém ali do seu lado. Estou falando do estudo, porque o estudo é o exemplo mais óbvio e mais inicial. Aparece na escola, né? O TDAH geralmente aparece na escola ali quando a criança se depara pela primeira vez com tarefas desinteressantes. Que é fazer o dever de casa ali. O dever da escola ali. Então, faltou o quê? Alguém que ajude ela, por exemplo, a organizar e cadenciar. Priorizar. Para de fazer o que você está fazendo. É isso aqui que é mais importante. Beleza. Item um. Não lembro. Beleza. Então, volta. Está na página dois aqui a resposta do item um. Lê novamente o livro. Agora você vai e faz. Nessa, o menino se perde. Ele volta à página. Aí, por exemplo, ele está na página dez que é o exercício. A resposta está na página dois. Ele tem que ler novamente a página dois para entender. Aí, na página cinco, ele encontra uma parada com um desenho, uma gravura que ele acha muito bem feita. A gravura ele começa a desenhar em cima da gravura, entendeu? Porra, você tinha que voltar para a página dois. Você parou na página cinco porque você achou uma gravura interessante. E isso é tipo um inferno na vida de quem tem TDAH. Esse tipo de pausas, de tropeços, de travas. Por exemplo, eu dei uma lida, dei uma revisada em algumas coisas, alguns conceitos aqui a respeito do TDAH. Não o conceito do TDAH, mas o conceito das consequências, das coisas que acontecem ao longo da vida. E eu não li tudo que eu gostaria de ter lido. Eu me programei para ler determinado tipo de coisa. passei o olho ali, foquei mais em algumas, porque isso também é uma técnica minha. Ler livro também, eu melhorei muito minha leitura de livro depois disso. Vou falar disso aqui agora, vou só terminar o exemplo. E não li tudo. Então assim, antigamente eu ficaria com uma ressaca, uma culpa disso. Pô, tá vendo? Cheguei lá, não li tudo que eu queria ler. Hoje eu já entendo. Só que o que acontece? Eu já fico satisfeito se eu conseguir fazer 50% daquilo que eu me comprometi. Não que isso seja o ideal. O ideal é que você chegue perto dos 100%. Mas com 50% eu já estou feliz porque, por exemplo, eu sei que amanhã eu vou conseguir fazer mais 50% se eu seguir determinadas estratégias. Uma estratégia também que eu uso para chegar no 100% é leitura de livros. Eu sempre tive um terror com ler livros. Eu nunca terminei um livro completamente caro. Eu li da primeira até a última página. Até os agradecimentos eu li e o código de barra no final eu também li. Entendeu? Nunca cheguei a fazer isso. Mas agora eu tenho dezenas de livros se você já não tiver uma centena de livros sobre a TDAH sobre essa questão humana comportamento e eu li todos eles boa parte desses livros. Por quê? Porque eu chego no capítulo 1 que é a introdução para você entender o assunto. Beleza. Está interessante. Consegui ler até o final. Mesmo que eu leia 5 páginas por dia 10 páginas por dia. Faça esse compromisso interno. Chega o capítulo 2 aí o cara começa a contar uma história da morte da bezerra de não sei o que e eu falei puta, estou perdendo interesse no livro. vou parar, vou desistir. Geralmente eu fazia o quê? Eu parava, desistia no capítulo 2 e guardava o livro. Hoje em dia, jamais eu pulo o capítulo 2 ou o capítulo 4. Pô, Mayuri, mas aí você não vai entender a lógica do livro. Não, eu vou entender a lógica do livro. Eu li o capítulo 1, já entendi quem é o cara, o autor, já sei do que se trata. Vou no índice, velho. Qual que é o capítulo aqui? Fazer tal coisa com o pé nas costas. Caraca, deve ser muito bom esse capítulo. Direto pro capítulo 4. E leio o capítulo 4 com sangue nos olhos. Eu leio em 30 minutos o capítulo inteiro. Você tem que procurar no livro o que... O que me interessa. Incentiva o teu interesse ali. Mas tu não perde nada? Tu não está perdendo algo? Não. Poderia ter algo ali naquele capítulo 2? Vários livros sobre o TDAH, eu comecei a ler todos os capítulos estrambelhados e hoje eu já li todo. Praticamente todo. Ah, tu vai fazendo um monstrão. Um burro, um monstrão. Entendi. Aí no fim tu leu ele inteiro mas não na ordem que estava... Exato. Não na ordem. Mas o fato de eu ter mudado a ordem, eu já mudei meu ambiente de alguma forma e a gente sabe, você já viu pessoas inteligentes que falam muito sobre isso, né? Da questão do ambiente, da ambiência e da importância que o tem. Então, o que é moldar o ambiente? É você moldar, inclusive, a estratégia de você ler um livro. Pra mim funciona muito, mas funciona mesmo. Eu era um cara que guardava os livros novos na prateleira. E eu comecei a resgatar esses livros e comecei a ler de trás pra frente de um capítulo que ia. Mesmo que seja um livro de história, não, de um conto, um romance, uma coisa que tem que ler na ordem, isso também funciona? Não. Eu não gosto de livros de... Não me interessa. Eu não tenho nenhum livro de romance, de história. Por exemplo, Harry Potter, ficção, não tem. Pra mim, tô falando do meu caso, tem gente que tem TDAH e que o hiperfoque do cara é ler esses livros. Entendi. O cara sente tanto tesão lendo O Senhor dos Anéis que o cara lê... Pô, em um mês o cara lê todos Os Senhor dos Anéis. O cara vai embora. O cara nem para pra fazer... Por exemplo, o cara tá na faculdade e o cara prefere ler esse O Senhor dos Anéis do que ler o livro que ele tem que ler didático ali. Entendeu? Esse é o problema também do hiperfoque. Que as pessoas acham que é tipo um... Caraca, o superpoder que TDAH tem e tal. Todo mundo tem hiperfoque, tá? Hiperfoque seria... É o que as pessoas chamam é aquele negócio de você mergulhar numa atividade e você não ver o tempo passar. Aquilo vai num flow. Passa uma graxa naquilo ali. Você entra e mergulha e tá besuntado de graxa e você vai descendo naquele toboágua ali. Entendeu? Você não tem freio. Você vai embora. Você só desce. Você só escorrega. Qual o problema disso? Uma hora você vai ter que parar. Uma hora você vai ter que fazer outra atividade. Cadenciar de outra forma. Você não consegue também. Por exemplo, assim como... O exemplo que eu dei aqui. Assim como é interessante um menino que de repente cria gosto por uma determinada disciplina do colégio, é ruim também porque às vezes ele fica hiperfocado naquilo. Só fala daquilo. Só consegue estudar aquilo ali. O resto ele consegue ter... Ele também tem uma repulsa, digamos assim. Entendeu? O avanço tecnológico, ele criou mais pessoas com TDAH? Ele incentivou mais cérebros a ter TDAH? Ou é indiferente isso? Porque eu imagino que ter um celular agora no bolso, qualquer um pode desenvolver muito rapidamente esse transtorno. Bom, isso aí também é um mito compreensível. Muita gente fala que é o síndrome das telas, que tem muita tela, que a molecada está na tela e está todo mundo com TDAH agora. E não é assim que funciona. TDAH é um transtorno sério, um transtorno muito estudado, muito conhecido. E o que a gente tem agora é a difusão do conhecimento. Antigamente, os pais, e ele é como ele é hereditário, muito provavelmente os pais têm também, ou pelo menos um deles. Passa aquilo para o filho, genética, o menino desenvolve e agora o pai tem um conhecimento. Cara, se está acontecendo isso todo dia, se eu estou tendo esse tipo de problema o tempo inteiro, o que é isso? O cara vai no Google, o cara vai no YouTube. Antigamente ele resolvia com uma chinelada, o problema é que era chinelada todo dia e nada resolvia. É isso que eu estou falando, né? Então, agora você tem um conhecimento. O que acontece agora é que você tem realmente uma quantidade de estímulos absurda. E para um cérebro que tem um freio desregulado nessa questão do estímulo, não consegue muito bem saber a hora de parar, a hora de mudar o foco, a hora de mudar a direção, isso acaba prejudicando com certeza. Então, as telas, elas podem ser um vilão, sim. Pode ser um aliado também, se você usar as ferramentas certas. Por exemplo, eu tenho meu celular, eu vivo com ele, eu nunca perdi um celular porque se eu estou andando com o celular na rua, eu faço o alto baculejo a cada três minutos. Eu ponho a mão no bolso, está aqui, três minutos, está aqui, é quase com um toque. Eu não perco o celular de jeito nenhum. Nunca perdi o celular na minha vida. Então, o que acontece? Eu sei o que está acontecendo aqui porque eu tenho vinte alarmes aqui, o meu Google Agenda parece um mosaico, deixa eu tirar do modo avião aqui só para mostrar uma... Ó, meu Google Agenda todo coloridinho, com cores, com sessões, entendeu? Então, o que eu estou falando? Isso aqui é uma ferramenta poderosa para quem sabe usar. Agora, na mão de uma criança que usa para ver a galinha pintadinha ou os vídeos do YouTube ali, o que quer que seja, é claro que ela vai ter aquele deleite de uma situação que traga bastante conforto para ela, conforto no que ela está fazendo, prazer no que ela está fazendo, aquilo eleva muito a produção fásica de dopamina, o joguinho, o tablet, o seriado dele, o youtuber que ele segue, e aí ele vai ter muita dificuldade justamente em fazer aquele alt-tab, que é trocar de uma atividade extremamente prazerosa para uma outra atividade que não é prazerosa, que é a hora de estudar, ele vai ter essa dificuldade de cadenciar isso daí. Mas eu imagino assim, uma pessoa com esse transtorno na década de 80, por exemplo, eu acho que ela conseguia se controlar bem mais do que uma que está com isso hoje, em 2020, que tem muito mais possibilidade de ver outro estímulo, de ter um estímulo mais fácil, mais prazeroso, mais imediato. Eu não sei se existe alguma pesquisa que mostra a evolução desse transtorno, se isso é verdade, se nos anos 80, 90, era um número X e agora disparou ou ficou a mesma coisa? Existe algum estudo nesse sentido? Na verdade, o estudo acerca do diagnóstico do TDAH, ele mostra que o TDAH, ele é um transtorno subdiagnosticado. É porque agora, aqueles 7% da população mundial de 5 a 12%, a gente põe 7. 7% da população mundial tem TDAH, tá? Essa é a estimativa. Tem um holofote muito grande pra aqueles 7% que dá um destaque, né? Porque antigamente era pouquíssimo, apesar dos mesmos 7% da década de 80 ainda ter o TDAH, naquela população da década de 80, menos pessoas eram diagnosticadas, tá? Mais ou menos assim. Mas eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é com relação a assim, agora que você tem, naquela época que você tinha um ambiente de menos estímulo, não tinha estímulo visual, não tinha um tablet, não tinha um aviso sonoro, era mais fácil você lidar com o TDAH? Eu falo por mim. Não muda muito, tá? Porque assim, o que eu fazia quando eu não queria estudar? Ao invés de hoje eu ir pro computador, pro tablet, pro TikTok, ficava devaneando ali, eu ia andar pela casa, eu ia subir no sofá. A minha mãe tinha um sofá em L, um sofá grande em L. E minha mãe, não apenas o sofá, na parte de cima, assim, ela tinha, é como se fosse um, era uma tábua, que a minha mãe botava uma estralha dela lá em cima, e o ornamento, ele tinha umas correntezinhas, ele era preso por correntes. E eu brincava de Tarzan naquilo ali, cara. Então eu segurava na corrente, pulava de um sofá pro outro, assim, uma corrente, cara, se aquele negócio caísse, era uma tábua dessa grossura, velho. Se aquela tábua caísse em cima de mim, eu tava morto, entendeu? Mas eu brincava, me pendurava naquelas correntes, eu fazia isso a tarde inteira. Ou então eu descia pra andar de bicicleta, que era o meu, minha grande paixão também, andar de bicicleta, né, porque eu tinha um Atari, eu nem jogava Atari. Eu jogava de vez em quando, era um negócio meio chato, assim, eu não queria andar de bicicleta. Adorava andar de bicicleta. Então assim, cara, que maravilha de casa, eu vou andar de bicicleta. Então assim, eu ficava andando, perambulando pela casa. Então a fuga da atividade chata, ela já existia, sempre existiu, só que você fugia para outras coisas. Agora a fuga, ela tá mais fácil, ela tá na distância do dedo. Se você for olhar a grosso modo, provavelmente sim, não conheço esse estudo, se já tem esse estudo, mas provavelmente sim, é, aparentemente é mais fácil que hoje você consiga se distrair, porque a distração, ela tá mais próxima de você. Mas naquela época, a gente não tinha essa distração tecnológica de hoje, mas a distração, ela existia. Então andar no sofá, dava o mesmo tesão, deu a abrir hoje, uma criança abrir hoje o YouTube e começar a ver um Lucas Neto, sei lá, um grepe pintadinho. Eu tava pensando na perspectiva daquele lance da epigenética, que a parada tá ali, ela vai ser ativada ou não, de acordo com o comportamento no mundo, né? Sim. Eu fico imaginando se não tem um monte de gente que ativou o gene do TDAH, porque a gente vive nesse mundo repleto de estímulos, ao contrário do que poderia acontecer lá. Você pode se viciar, né? Quem tem TDAH tem mais propensão a vício. Então isso também é uma questão do TDAH bastante presente. A mente do TDAH, por essa questão de menos dopamina tônica, ela tá constantemente buscando estimulação. E não é uma coisa assim, ah, mas você tá gastando energia buscando estimulação. Não, é que buscar estimulação a todo momento é o processo fácil. pensar a todo momento sobre um monte de coisa é o processo fácil. O difícil é manter-se focado naquilo que você tem que fazer. É seguir o raciocínio daquela atividade que você começou, que você se propôs a começar. Então, é por isso que pessoas que têm TDAH costumam viciar com mais facilidade qualquer tipo de atividade ou de comportamento que possa elevar o seu nível de recompensa, o seu estímulo com relação à recompensa, e principalmente recompensa imediata. O videogame é uma delas, que já era um vício que já existia na década de 80, que começou até Atari, Mega Drive, Master System e tal, Nintendinho. Hoje é o celular e as séries, o YouTube e tudo ali, e o tablet, o jogo do tablet. Então, o que acontece? Quando você tem contato com essa atividade que te dá esse prazer imediato, e aí pode ser tudo, o joguinho, o açúcar, também dá esse prazer imediato, né? Coca-Cola, ela vem de felicidade, né? Negócio tochado de açúcar, sua composição química ali, tem também a questão da cafeína, ou seja, tudo propenso pra que seu cérebro ache aquilo extremamente palatável, queira cada vez mais. Como é uma pessoa neurotípica, já é difícil você perder um vício do açúcar, por exemplo. Pra pessoa com TDAH, isso é um pouco mais difícil ainda. É por isso que você deve ficar ausente o máximo possível. A questão também de drogas lícitas e ilícitas, também o álcool, a maconha, enfim, qualquer coisa que possa viciar, ela pode ativar essa questão no TDAH de uma maneira muito mais presente. Eu entendi a questão da epigenética, da questão de você ativar... Esse ambiente que a gente vive hoje pode ativar e mais gente, né? Ativar e mais gente, exatamente. Uma coisa que o ambiente... A questão é o seguinte, a pessoa que tem TDAH do tipo genético, porque tem um tipo não genético também que eu vou falar daqui a pouco, a pessoa tradicional, TDAH mais comum de todos, você nasceu com aquele gene. Então, se você tem uma situação onde desde o comecinho da sua escola, você está numa escola que é inclusiva, que o professor nas primeiras aulas de português em matemática, lá aprendendo o Beabá, já fazia de uma forma lúdica, já fazia você sentir tesão naquilo ali, e foi assim, pô, a tia faz uma atividade mó legal, a gente faz, a gente canta o Beabá levantando as mãos pra cima, batendo palma e tal, sei lá, uma atividadezinha pra molecada de 6, 7 anos, entendeu? Aquilo ali, o menino já cria um gosto pra ir pra escola, não cria uma repulsa, né? Então, assim, ele tem TDAH, só que ele está num ambiente que é extremamente favorável pra ele e rico de estímulos positivos. O que é o estímulo positivo? Tu vai aprender o Beabá, mas de uma forma lúdica, que vai te ajudar, que vai te incentivar. Então, aquilo ali, ele curte muito mais, ele acha muito mais legal, entendeu? Então, ele está fazendo aquilo ali, ele está focado naquilo ali. Em casa também, os pais, ao invés de só fazer o que manda a criança fazer e esquecer, largar pra lá, achar que ela vai ter autonomia, porque pessoas com TDAH não têm autonomia. E não é no sentido de não ter, no sentido de não é confiável, tá? Você não pode confiar que ele tem autonomia. Até o adulto, ele tem dificuldade de ter sua autonomia. Por isso que o adulto faz o quê? Ele se regula. Ele coloca alarmes ali e coloca estímulos, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa que nasce com TDAH, mas ela tem uma ambiência muito favorável ao longo da sua vida, da sua adolescência, num cenário extremamente ideal, extremamente perfeito, que é quase que utópico, porque inevitavelmente você vai ter algum tipo de problema na escola, em algum nível, ou na escola, questões sociais também, que eu vou falar daqui a pouco, a manifestação dos sintomas do TDAH, ela também depende bastante do ambiente, porque como a gente está conversando aqui, quanto mais interessante o ambiente, quanto mais modulado para ajudar o TDAH no seu modo de aprender, menos os sintomas vão prejudicar a pessoa. Por quê? Se eu estou o tempo inteiro sendo abastecido de coisas prazerosas, se aquele estudo não é algo traumático para mim, se eu já consigo fazer do jeito que tem que ser feito, eu consigo progredir, eu tiro oito, nove, dez ali, tranquilo, né? Porque tem esse suporte necessário, então você praticamente, às vezes a criança nem é diagnosticada, porque o TDAH não aparece tanto. Por que que vem um diagnóstico, geralmente aos seis, sete anos de idade? Sendo que a criança já nasceu com o TDAH desde antes. Porque antes, era uma criança só um pouco mais agitada que a média. Porque quando você está brincando, toda criança que brinca, ela brinca, pula, grita, tropeça, quebra o dente, enfim, coisa de criança. Quando você vai pra escola, a criança com TDAH é aquela última a abrir o livro. É aquela que vira pra trás pra fazer piada, pra fazer todo mundo rir, pra querer chamar atenção. Ela é a última a mudar da matéria, terminou, aqui é a mesma tia, né? Terminou português, começou estudos sociais, vamos trocar de livro. Ela é a última a trocar. Entendeu? Então, começam os problemas ali. Os pais são chamados, tá tendo problema, tal, vamos ver o que está acontecendo, levam no especialista, no caso ideal, né? Porque geralmente as escolas às vezes nem fazem essa parte. Então, o que eu quero dizer é que a questão da ativação do gene não é assim. A pessoa que tem TDAH, ela vai desenvolver, ela já tem um TDAH, só que se ela tiver um ambiente favorável, os sintomas vão ser bem leves. Se ela tiver um ambiente desfavorável, inclusive um ambiente conflituoso, ele inclusive tem um estudo recente sobre isso, que fala a respeito de um determinado gene ligado com TDAH e ambiência. Ele faz um cruzado. TDAH é ambiência e um determinado tipo de gene. Eu até fiz uma postagem recentemente no Instagram citando esse estudo. Virou um vídeo do Rios que eu cito esse estudo lá na descrição, tá? E esse estudo, ele fala, por exemplo, ambientes que sejam conflituosos, onde a criança se sinta parte do problema, onde a criança ouve os pais gritando, o pai vira pra mim e fala assim, é porque você não está dando educação pra esse menino, sei lá, porque você não está indo na escola ver. Ah, mas a culpa é tua também, porque tu também trabalha o dia inteiro e não está dando atenção pra ele, vamos supor, entendeu? Quando ele se sente parte do problema, que ele se sente culpado por não conseguir fazer, por não conseguir entregar aquilo que ele acredita que os pais querem dele, isso é um raciocínio de uma criancinha de 7 anos, tá? Aquilo ali aumenta muito os sintomas do TDAH, aumenta muito a ansiedade, os sintomas secundários, digamos, a ansiedade, a questão da impulsividade, e o menino pode se tornar agressivo, de repente, pode desenvolver até uma comorbidade comum, que é o TOD, né? Transtorno de obsessão, transtorno positivo desafiador, que é um transtorno que está ligado à figura de autoridade, a ser desafiador, a ter dificuldade em lidar com a autoridade, com uma figura de autoridade, um pai, uma professora, etc, um irmão mais velho, o que quer que seja. Então, isso tem que ser conduzido também através da psicoterapia, através da aplicação do TCC e tudo que é a terapia cognitivo comportamental, que ela é uma das mais indicadas para lidar com o TDAH, apesar de não ser a única, é a mais indicada. Então, então, assim, a criança com TDAH, ela reage muito à questão do ambiente. Qualquer pessoa reage, mas com TDAH, é muito interessante que, uma vez detectado logo cedo, apareceu os primeiros problemas ali na escola, detectado logo cedo, é interessante que o pai já faça uma condução diferente, já realmente estude a fundo o TDAH e aprenda como lidar com ela, porque se você conseguir mudar a ambiência dessa criança o mais breve possível, você tem um impacto proporcionalmente menor na vida dessa pessoa. Esse é o caso da pessoa que nasceu com o gene, né? Com o gene. Tinha outra que tu ia falar que é a pessoa que não tem. Algumas pessoas desenvolvem o TDAH por outros motivos, né? Por exemplo, quando ele é de nascimento, alguns fatores podem causar o TDAH, tá? Isso aí tá no livro do DSM-5 e tudo, que é, por exemplo, o parto prematuro ou a mãe que bebeu durante a gravidez ou fumou durante a gravidez. Isso aumenta estatisticamente a probabilidade daquela criança nascer com TDAH. Só que aí é aquela coisa, não existe um teste genético do TDAH. Então, não tem como... Não, mas você... É por quê? É porque sua mãe fumou ou porque você herdou de alguém? Tá entendendo? Não tem como saber a origem. É um estatístico que você descobre essa estatística através do estudo científico. É igual eu falar assim, você não precisa fazer um exame de imagem, uma ressonância, não sei o quê, medir a sua dopamina ali no córtex pré-frontal, o seu nível pra saber se você tem ou não. Não é assim que funciona. O diagnóstico é predominantemente clínico, mas através dos estudos ao longo das décadas chegou-se a essas conclusões que a gente sabe hoje a origem do TDAH, por exemplo. Outra questão também que é muito rara, mas acontece, eu conheci um caso desse também há uns três anos atrás, é quando você tem uma lesão nesse córtex pré-frontal. Então, eu conheci uma vez um jovem, tinha uns 23 anos na época, deve estar com 26, tem três anos isso, e ele virou pra mim, eu fui fazer uma palestra, ele virou no final, pô, Yuri, vamos conversar e tal, conheço você das redes. Então, o meu TDAH não nasceu comigo, ele trouxe até a radiografia, ele desenvolveu um tumor benigno, ali na adolescência, apareceu ali nos primeiros exames, ele teve que fazer uma pequena cirurgia, aqui em cima da testa, pra retirar esse tumor. Foi retirado, foi sucesso, o menino não teve nada, não era um câncer, digamos assim, não teve metástase, sucesso, curou, mas aí ele começou a desenvolver os sintomas do TDAH por conta dessa lesão cerebral. Inclusive, nos primeiros estudos do TDAH, antes de ele virar esse nome TDAH, lá no início, na década de 30 ou 40, entre a década de 20 e 40, o primeiro nome daquilo que foi pelos primeiros estudiosos era lesão cerebral mínima. Tem até um vídeo que eu fiz no YouTube sobre isso, sobre a história do TDAH, é um vídeo de uns mais de 10 minutos que eu falo sobre isso, esse beabá aí todo dos primeiros, da primeira galera que começou a estudar isso a fundo mesmo, embora já tenha relatos de estudo desde os anos de 1700, já tem relatos científicos de crianças que não conseguiam os sintomas, né? Então, lesão cerebral mínima, acreditava que tinha uma relação com uma lesão cerebral e não era, mas por coincidência, se você tiver uma lesão cerebral em determinada área do cérebro, você também pode desenvolver o TDAH. E como é que os médicos, os cientistas da época lidavam com isso? tinham muita coisa errada pra curar, pra tratar essas pessoas? Cara, a pessoa com TDAH, ela só sofria mesmo. Mas tinha aquelas histórias de achava que era o demônio, botava na banheira gelada, tinha essas histórias assim? Cara, eu não tenho conhecimento sobre essa parte, sobre, eu não tenho, do tudo que eu estudei do TDAH, eu não presenciei algum relato do tipo assim, essas crianças são endemoniadas, esses adultos são emprestáveis, vamos dizer assim, que são adjetivos usados até hoje. Esse menino é um capeta, não sei o que. Mas assim, no bom sentido, naquela época você era tipo assim, caraca, fogueira pra você. Era o diagnóstico, hoje é só uma brincadeira. É, exatamente. Mas assim, eu não li relatos sobre isso em todo o estudo que eu fiz. Mas claro, se a gente pegar como as coisas eram tratadas antigamente, das pessoas que tinham, por exemplo, crianças que tinham uma má formação ou um autismo, que também é muito mal entendido. Até hoje, o entendimento do autismo hoje também não é completo, né? A coisa tá caminhando, a ciência tá caminhando nisso. Imagine, há 50, 100, 200, 300 anos atrás. Então eram crianças que eram descartadas, né? Síndrome de Down também. Crianças que sofriam muito, cara. Era tipo, velho, tu vai sofrer muito nessa terra aqui. Tinha aquela história de ajoelhar no milho, né? Ajoelhar no milho. Acho que muito cara com o TDRH, ajoelhar no milho e ninguém sabia. A primeira vez que eu vi isso, cara, fui em 95, naquele, eram os seis, cara. Novela do SBT que era bem massa. Eu gostava. A única novela que eu gostava é que eu me identificava. E tinha um moleque lá que era bem capetado. Esqueci o nome dele agora. Acho que era Alfredo. Tô começando a puxar da memória aqui. E esse Alfredo, o pai dele era aquele pai, a moda antiga, década de 40, de 30, sei lá. E aí, e aí ele tinha que ajoelhar no milho pra se comportar. Era um menino que era maior aluno. E aí no final, ele era depois adulto, assim, 20 anos depois, o moleque virou, trabalhava numa oficina de automóveis. O bicho teve um emprego assim que era demonstrado como emprego assim, pô, tu tá aqui na oficina enquanto teu irmão virou engenheiro, sei lá, entendeu? Então era aquela, muito provavelmente ele tinha TDAH. Ele tinha muita dificuldade de estudar, ele apanhava muito porque não gostava de estudar. Era rebelde, chegava tarde em casa, entendeu? Tinha, a mãe chamava atenção na escola. E aí mostrava aquele chamado futuro provável quase certo, né? Que a criança com TDAH que não era conduzida porque não tinha diagnóstico naquela época, década de 30, quando a novela se passou. E aí foi sofrendo dificuldades ao longo dessa vida e descambou do tipo assim, cara, saiu da escola, era maior aluno, acabou arrumando um emprego que é considerado assim, do tipo, um emprego que não exige a escolaridade, digamos assim. Ah, foi ser ajudante de mecânico, vamos dizer. Enquanto o outro irmão mais velho, que era o irmão que era, só tirava notão e tudo, e pô, isso geralmente acontece, né? Na mesma família, você tem, tipo, dois, três anos depois dentro do irmão um que tem, outro não tem, um extremamente eficaz com relação aos estudos e outro, por mais que seja inteligente, por mais que demonstre isso de todas as formas, tirava a nota muito baixa. E aí acabava que essas coisas, acabava acontecendo, esse destino final aí, né? E tinha também o chapéuzinho de burro também, né? Tinha, velho. Você fica no canto da parede ali olhando com o chapéuzinho vermelho de burro, entendeu? É, viu como é que é, jovens que estão ouvindo esse podcast? Se liga aí. É melhor ser legal senão a gente ia voltar pra essa época aí, que era... Era um negócio terrível. Minha avó falava da reguada na mão. Reguada na mão também. Reguada na mão, a palmatória, velho. Que era uma pá, assim, eu já até vi esse negócio em algum museu, era um negócio de madeira com uns furinhos, porque o furinho era pra aumentar o impacto. Porque se fosse uma madeira plana, uma colher de pau, por exemplo, uma madeirinha mais plana assim, o vento dava uma amortecida no final, entendeu? Aí botava o furinho pro negócio pegar, xabal, entendeu? Era um negócio... Eu acho que muita gente com TDAH apanhou nessa época aí, porque ninguém sabia o que que era ainda, não tinha conhecimento. Cara, eu tenho certeza... Sabe por que eu tenho certeza? Existe um estudo que... Do Reino Unido, tá? É um estudo... Cara, acho que 2010 ou 12... Eu já falei sobre ele nas redes, eu vou lembrar a data, mas é um estudo relativamente recente. Acho que 2015, tá? Mais recente ainda. Eles pegaram a população carcerária do Reino Unido. Atenção a esse estudo aí. O que que eu falei pra você, Petri, mais cedo? Que a proporção de pessoas com TDAH no mundo, seja daqui ou na China, é de mais ou menos 7%, com variações ali da moda, daquele negócio lá da margem de erro, tudo mais da estatística. Então, em tese, em qualquer ambiente que você esteja, você vai ter mais ou menos 7 a 10% de pessoas que têm o transtorno. Fizeram um estudo nessa população carcerária lá do Reino Unido e descobriram que aproximadamente, acho que era 25 a 35% dos detentos tinham traços de TDAH, traços nítidos. Essa foi a conclusão do estudo. Não deu, tipo assim, cara, diagnosticamos 30%. Não. Traços de TDAH. Aí eu não sei se a metodologia, se era difícil lidar com o presidiário, se o cara era redio, não sei. Mas dentro do estudo eles falavam assim, cara, é isso aqui. 25% pelo menos tem traços de TDAH. O que me leva a crer isso? Nós sabemos que pessoas com TDAH, crianças com TDAH, elas têm um índice de reprovação 3 vezes maior do que o neurotípico. Gente, 3 vezes maior não é 30% a mais, não. É 3 vezes mais. É tipo 200%, 300%. Entendeu? Índice de evasão escolar, 4 vezes maior. Depressão na infância, na adolescência também, muito maior. Até autoextermínio, cara, é muito maior também nessas pessoas já indo pra idade mais adulta, né? E por quê? Porque é uma pessoa que passa por tantos tropeços, ela que é mais apanha em casa, ela que fica ajoelhada no milho. Se sente inútil. Se sente inútil. Um burro inútil, incompetente. O pai... Ela é preterida dentro da mesma família. Por ser uma criança meio estabanada demais, na festa do priminho, ela às vezes não é chamada. Não convidam aquele núcleo familiar que tem aquela criança, porque aquela criança vai derrubar o cristaleiro do... Vai derrubar a caixa de som. Entendeu? Então não chama criança. Em vez de criar uma condução, de fazer uma parada ali pedagógica pra que aquela criança não cause confusão onde ela esteja. Tem como você evitar isso, entendeu? Só que a pessoa tem que ter um conhecimento pra fazer isso. Então, o que que acontece? O que que acontece com aquela criança que ela não segue o fluxo natural da vida? Ou ela consegue um emprego que não exige essa escolaridade porque ela não conseguiu se formar. Talvez, como mostrou a novela, foi trabalhar em oficina mecânica enquanto o outro virou um bam-bam de uma empresa, um engenheiro. Entendeu? Teve essa diferença aí que tava ligada à questão escolar. Não é de inteligência. Até porque, se o cara for safo, ele cria a oficina dele e faz uma oficina de preparação e ganha mais que o engenheiro. Que irmão engenheiro, tá entendendo? Porque o cara é viciado. O cara foi pra oficina, o cara é viciado em carro, o cara começou a estudar aquilo pra caralho, aprendeu preparação, aprendeu fuçar e... Pum! Oficina de preparação que só mexe com Ferrari. Pô, olha a grana que isso dá, entendeu? Se o cara for safo, ele faz. Mas isso é a recessão, cara. A grande maioria das pessoas vão ter um destino mais triste, vamos dizer assim, menos vitorioso. Então, o que acontece? Quando você não segue esse fluxo natural da vida, você cai na marginalização. E tem outra coisa também, o TDAH, ele é naturalmente imaturo. Tem essa questão da maturação cerebral também, que é outro traço que é bem presente no TDAH congênito, né? A maturação do cérebro da pessoa com TDAH, ela vai acontecer entre os 25 e 30 anos de idade, às vezes até um pouco mais. Ela acontece em determinado momento, mas ela demora mais. Então, isso é muito presente na infância e adolescência. Então, um adolescente de 15 anos, ele tem mentalidade de 12, de 13. Isso é visto, isso é estatístico, isso tá nos manuais aí, do TDAH, nos livros, entendeu? Então, o que acontece? É um menino que já é preterido, ele já é imaturo, tá repetindo de ano ali, tá fugindo da escola, sei lá, não quer mais ir pra escola, tá na adolescência, tá sofrendo as consequências do TDAH. E aí, ele acaba se envolvendo com umas companhias, que isso é estatisticamente maior também, tem mais presença em quem, nas crianças e adolescentes que tem TDAH. E o somatório disso tudo, dessa bola de neve que acontece, às vezes se envolve com uma companhia, vai mexer com tráfico de droga, vamos dizer assim, e descamba, comete crimes, problemas com a justiça, e acaba indo pra prisão, pagar pelo seu crime, na sociedade. então, essa é uma estatística mais, que tem mais probabilidade de acontecer com o TDAH. Então, esse estudo mostra muito bem isso, eu tenho certeza absoluta que se fizer esse estudo aqui no Brasil, vai dar um número semelhante também. Pegar a população carcerária do Brasil, ele dá mais uns 30% com o TDAH, que é muito maior do que o índice, o índice mundial do TDAH, a prevalência mundial. Aí, o que eu faço uma pergunta pra você também, é o seguinte, Petri, um raciocínio, seguindo essa linha aqui, que você já entendeu o que eu quis dizer. Às vezes, a gente quer criar uma política inclusiva pra essas pessoas com TDAH. Leis, teve uma lei que foi aprovada agora no ano passado, que demorou anos e anos, tramitando mais de uma década, várias pessoas envolvidas e tudo, e aí, virou lei, finalmente ano passado. Que é uma lei que ela dá apoio à criança com TDAH, ao jovem com TDAH também, criança ou adolescente, pra celeridade no diagnóstico, prioridade na hora de você dar uma intervenção, uma inclusão dentro da sala de aula. Capacita os professores também, isso tá descrito na lei, os professores têm que ter uma reciclagem pra entender, lidar com TDAH e dislexia, uma lei pra TDAH e dislexia. Então, tudo isso ajuda o TDAH pra que ele não vire uma estatística no futuro. Pra tentar livrar ele da estatística. Beleza, é válido. Mas, ainda assim, é pouco. Então, por isso que eu acho que tem que ter mais medidas inclusivas e que isso não é um gasto. Muitas pessoas falam, não, mas isso aí é gasto desnecessário, sei lá. Agora, pensa comigo. Se o governo, seja do Brasil, de qualquer país do mundo, porque é um transtorno mundial, da espécie humana, mais ou menos 7%, se o governo de um determinado país levasse a sério o TDAH, como outros temas também, vamos falar de TDAH agora, levasse a sério o TDAH, no tipo, um apoio realmente importante pra aquela criança e aquele jovem com TDAH, um apoio também no mercado de trabalho, com relação a ajudar um pouco na inclusão desse jovem, porque é um jovem que não tem muita estabilidade. Ou o cara vai pro empreendedorismo pra tentar a sorte ali, ou o cara é demitido a cada 6 meses, a cada 3 meses, passou o período de aprendizado, o cara geralmente é demitido. Quantas mentorias eu já fiz com adultos, cara? Que eles falam pra mim assim, fui demitido. Várias vezes eu sou demitido, eu não passo mais de um ano numa empresa. Então, um cara que não passa mais de um ano na empresa, o cara tem isso tatuado na testa, não passo mais de um ano na empresa. É um cara com 35, 40 anos que não consegue ganhar mais do que 2 mil, 2 mil e 500 reais, porque não consegue subir em nenhuma empresa, alguém que não quer empreender. Entendeu? E aí é um cara que não consegue ter uma estabilidade, não consegue casar, ele não consegue financiar um carro, um apartamento, fica ali na casa dos pais até os 40, vamos dizer assim, entendeu? E ele não queria aquilo pra ele. Então, o que eu digo assim, se o governo, se a sociedade entendesse o que está por trás do TDAH, entendesse a importância de evitar que essas pessoas não seguissem uma trilha que muitas vezes não quer seguir, eu sei que tem muito marginal que o cara, ele gosta daquilo mesmo, entendeu? Aqueles são os exemplos dele, o cara vai lá e comete o crime dele ali e tal, e qualquer tipo de remorso, arrependimento. Outras pessoas acabam indo por esse, ou por, nessa trilha, ou por às vezes, ser bobo demais, esqueci o nome agora, ingênuo, por ingenuidade, foi na conversa do amigo ali, tal, jovem, né, que fez 18, 19 anos, é bobo, ele quer se integrar no meio, né, já é meio excluído, o pessoal da escola nem lembra mais dele, porque ele já repetiu de ano várias vezes, já perdeu aquela conexão com o pessoal mais novo, que cresceu com ele, então o que ele vai fazer? Ele vai ali, acaba se envolvendo com umas companhias, ele quer se integrar naquele grupo, e aí, como o cara novato, como o cara meio bobo, não, então você vai lá e faz aquele assalto, ele entrega aquela encomenda ali, aí o cara vai, e levar pra cadeia, porque foi pego em flagrante, vamos dizer, então você entende que a vida, se a gente não cuida agora dessas pessoas que tem TDAH, se a gente não traz essa seriedade pro tema, a chance dele ir descambando pra essa questão é muito mais elevada, e a sociedade perde com isso, porque quanto que a gente gasta, vamos supor, se 30% da população carcerária, é uma suposição, tá gente, pra acompanhar o raciocínio, 30%, digamos que tenha realmente TDAH, que é maior que a média, mundial, se fossem pessoas que lá atrás, 20, 30 anos atrás, fossem devidamente cuidadas, conduzidas, com inclusão de verdade, com conhecimento, etc, etc, reduziria esse número, pelo menos, sei lá, 20% da população carcerária, quanto que a gente gasta, com essa população hoje, por ano, e se fosse converter isso, num gasto, em qualidade de vida, e outra coisa, uma coisa, quando a gente tira uma pessoa da cadeia, e ressocializa ela, ou evita que ela vá pra cadeia, vamos supor assim, é uma pessoa que tá sendo produtiva, você tira 20% de uma população, que antes tava só dando despesa, ocupando a prisão, com alimentação, segurança, enfim, o custo fixo do estado, e trazendo pra produzir riqueza, pra arrumar um emprego, pra criar uma nova empresa, de criatividade, porque o cara conseguiu, vencer essas barreiras iniciadas, nos primeiros anos da vida, e o cara criou uma startup, unicórnio, sei lá, entendeu? Que muitos TDAHs conseguem plenamente fazer isso, porque fazem uma parada, que é realmente extremamente prazerosa pra ele, então o cara nada de braçada ali. Então, veja que, medidas assertivas, medidas necessárias, inclusivas, e que tenham realmente, um embasamento, uma estatística séria, um estudo sério por trás, realmente pode trazer, um benefício enorme, pra toda a sociedade, então o TDAH não é problema de 7% da população, é problema de todo mundo, cara. Tem que ter essa seriedade, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo. Como é que eu, que sou adulto já, na minha infância não tive esse diagnóstico, imagino que as pessoas que são adultas hoje também, não tinham essa atenção a esse tipo de, de transtorno, né? Como é que a gente pode, desconfiar, de que a gente possa ter isso aí? Quais são os traços que eu tenho que observar em mim, pra ver se eu tenho isso ou não? Um dos traços que são bastante comuns no TDAH adulto, bom, geralmente a pessoa percebe que tem algo errado com ela, com relação a própria performance dela, com as suas atividades. Então, é alguém que tem muita dificuldade no estudo, já se arrastou ali a vida inteira na escola, embora 20% das pessoas com TDAH não tem problema escolar, ela consegue se engajar, é tipo, não é tão terrível assim, abrir o caderno e fazer as coisas, então ela consegue ter um nível de motivação um pouco maior, vamos dizer assim, uma produção de dopamina um pouco maior, então ela consegue evoluir nesse sentido, consegue ir caminhando nesse sentido, tá? Então, uma vez que isso, uma vez que ela percebe que ela teve muita dificuldade ao longo da sua vida inteira, ela não entende porque os outros fazem com muita facilidade aquela que ela não consegue fazer, não consegue produzir, ela entende essa diferença entre ela e os outros, tipo, ela é a maioria, já é um importante sinal que pode ser o TDAH ali. Com relação a também a impulsividade, problemas no relacionamento, impulsividade não apenas no fazer, mas no fazer e no falar, você fala as coisas às vezes sem pensar, você já criou às vezes um bloqueio, você tá falando o adulto de 30 que nunca foi diagnosticado, o cara já cometeu tanta gafe em situações sociais, o cara cria quase uma fobia social, o cara se treme na base na hora que vai conhecer uma pessoa nova, um colega novo, uma menina nova assim, pô, chega aqui, às vezes o cara tem dificuldade de se aproximar de uma garota, um exemplo assim, porque ele acha que a pessoa já vai rir da cara dela, já vai, o cara nem conhece, a menina nem conhece o cara, mas já vai dispensar o cara de primeira, né, assim, então, consequências nesse sentido, dificuldade com a sua performance, dificuldade na sua atenção sustentada, no seu foco, na sua execução de tarefas cadenciadas, né, é um procrastinador crônico, do tipo assim, cara, nada me faz ter a performance que eu vejo que o meu colega consegue fazer com muita mais facilidade, entendeu, o cara se sente muito patinho feio na parada, então ele percebe que pode acontecer alguma coisa nesse sentido, pode ter alguma coisa nesse sentido, e aí é importante que ele vá no profissional, faça anamnese, anamnese seria uma leitura, um questionário, uma leitura, mas com uma longa conversa com o médico, acerca das coisas que ele viveu até então, até aquele momento, tem muitas pessoas, muitos adultos que não tem memórias da infância, a minha irmã mais nova, inclusive, é uma pessoa assim, ela não lembra, ela de segundo ela, ela não lembra de nada abaixo dos 11 anos, ou flashes assim, eu tenho memórias vivas dos 3 anos pra frente, 3, 4 anos, inclusive eu conto muita história dessa minha primeira infância, no livro, porque tinha muita coisa acontecendo já nessa época, tá? Mas, então, você tem que perceber que existe um hall de situações comuns acontecendo com você, comuns a quem tem TDAH, então dificuldade também na socialização, impossibilidade, memorização, aprendizado arrastado, procrastinação crônica, e aquela coisa de, eu vou lá, tomar banho no meio do caminho, eu tô fazendo outra coisa, você vai pra geladeira, vai, você vai pra geladeira pra pegar uma coisa, você pega outra, eu vou lá em cima agora, terminar um negócio, Fede, daqui a pouco você tá, jogando xadrez, já tá jogando xadrez, isso é uma coisa, isso é um traço, é um traço também, é uma coisa muito comum, cara, você muda toda hora, eu acho que eu tenho, ó, fica de olho, mas sabe o que eu acho? Eu achei que eu era só um vagabundo, filho da puta, mas não, você pode ser isso também, mas também pode ser isso, mas o que eu tô falando, Petri, é o seguinte, às vezes você encontrando essa parada da comédia, do, 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 do show, cara, por exemplo, eu adorava isso, eu adorava palco, quando era pequeno, então, eu tinha desenvoltura pra isso, cara, quando eu tinha 4 anos de idade, eu estudava numa creche, chamada Parque Encantado, ela existe até hoje lá em Brasília, e tem as mesmas tias até hoje, pelo menos uma eu sei que tá lá até hoje, tá, e aí, eu era escalado pra fazer 4 anos de idade, eu era escalado pra fazer os papéis principais, porque eu tinha uma habilidade, como é que funcionava, por exemplo, no final do ano tinha o boneco de neve, aí falava, fazer uma pecinha teatral, que tinha um bonequinho de neve e tal, não sei o que, e tinha uma fala, e na época, a dona daquela creche, que ela faleceu há poucos anos atrás, ela gravava numa fila da cassete, ela pegava um livrinho, e gravava a fala dela da fila da cassete, ah, o menino Jesus, aí aconteceu, não sei o que, ela estaria infantil, pá, 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 e, do nada, eu comecei a narrar em tempo real aquela parada, então, eu fui escalado pra ser o personagem, e enquanto ela falava, dava o play na fita cassete com a voz dela ali, né, que ela tinha lido num livrinho, eu, sei lá, cara, em tempo real, eu ia ouvindo e falando, gesticulando, falava assim, ah, e o menino veio, e aconteceu tal coisa, eu gesticulava, eu falava com a boca, e tudo, tinha essa desenvoltura, e eu gostava muito disso, então, durante esse tempo que eu fiquei lá, eu fiquei 3 anos lá, quando tinha essas pecinhas teatrais e tudo, geralmente era escalado pra ser esse papel principal de destaque, conseguir levar isso adiante, entendeu, na escola também, eu gostava de contar piada e tudo, cara, vou contar um negócio aqui, que, eu vivia indo pra coordenação, na terceira série, eu vivia, eu vivia, mesma coisa, cara, na terceira série, e tinha uma coordenadora que chamava Érica, pô, será que ela sabe que eu existo, cara, Érica, um abraço pra você, um beijo pra você, um beijo aí pra você, assim, ela deve saber, deve lembrar de mim, cara, aí eu vivia indo pra coordenação, e ela era brava, toda vez que chegava na coordenação, toda coordenadora tem que ser brava, ela é tipo uma professora maligna, assim, porque ela tava lá pra, pá, porra, para de fazer isso, tá lá, teve uma vez que eu cheguei, e a professora foi me conduzindo, aí ela falou assim, aí eu cheguei na sala, né, a professora atrás de mim, me segurando no ombro, e a Érica ali na frente, né, outra vez, Yuri, não é possível, o que aconteceu dessa vez, professora X, que eu esqueci o nome, ela falou, não, tá demais, além dele trazer a cura, na hora que eu consigo controlar a turma, ele conta uma piada, e aí o pessoal começa a rir, ou seja, ele fica trazendo a conversa de volta, né, ele pegou lá e soltou, falou um negócio que todo mundo riu, eu não consegui mais controlar, eu falei, vou levar esse menino embora, vou deixar ele aqui na coordenação, pra depois voltar e conseguir dar aula, mas o que é que ele falou, não, porque, eu tava falando alguma parada, que eu falei assim, não, porque esse moleque aí, ele faz da pica coração, entendeu, tipo, das tripas coração, velho, a Érica começou a gargalhar, assim, você não pode fazer isso, e a menina, e rindo pra caralho, eu olhando pra ela assim, eu tava puto, eu falei assim, não, como você está rindo de mim, tá ligado, eu tinha, porra, terceira série, eu tinha, sei lá, nove anos, e, e eu falei esse, esse trocadilho, né, das tripas coração, fazer da pica coração, ela começou a rir, pra caralho, mas, isso me, isso me leva a pensar, será que não é o, o sistema que tá todo errado? Ah, pode ser também, velho, daqui a cem anos, olha como as coisas evoluíram de cem anos pra cá, né, cem anos você tratava o TDAH, vamos lá, vamos lá, crianças que tomavam a palmatória, e estatisticamente, seguindo aquele, aquela estatística feita ali no, no Reino Unido, né, digamos que proporcionalmente, boa parte dessas mãozinhas que levava pancada, era TDAH, tá, então, o sistema pode estar errado, o sistema já era errado naquela época, ele continua errado hoje, menos errado, e talvez, daqui a uns cem anos, se der tudo certo, a gente já tem um sistema que você identifica o quanto antes, e já tem uma condução toda própria pro TDAH. Mas eu digo assim, em algum, em algum lugar do argumento, pode até existir o cenário onde o TDAH, ele nem existe, são só seres humanos que gostam de outras coisas, e focam em outras coisas, e como elas estão inseridas num sistema X, que é assim, elas não encaixam, e acaba desenvolvendo esses problemas, tristeza, depressão, comete crimes e tal. É, você encaixar o quadradinho no círculo, né? Porque, para pensar, quase todas as pessoas bem sucedidas, artistas, as pessoas que criaram grandes empresas, grandes negócios, elas fugiram da faculdade, da escola. Fugiram da trivialidade. Tinham outras paradas, só que se elas tivessem, elas não, elas não tivessem feito o que elas fizeram, a gente ia considerar elas só, ah, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com déficit de atenção, uma pessoa com não sei o que, entendeu? É. Então eu fico pensando, tu teve ali a, tu criou um trocadilho, quando vê, atualmente foi feita para pensar outras coisas. Para pensar fora da caixa. É, mas como eu estava inserido naquele lugar ali, tu foi para a coordenação? Foi para a coordenação, exatamente. Se eu tivesse numa peça teatral, aquilo ia ser pego, caraca, fala isso ao vivo, velho. Exato. Vai ser irado. É. Vai gargalhar pra caralho, vai viralizar a tua peça teatral, e a gente vai explodir com essa peça de humor no Brasil inteiro. Pensa, com certeza, com certeza. Então, o que a gente pode dizer, é que assim, na atual sociedade, o que ela exige de nós, desde pequenininho, sala de aula, professor na frente, cabeçalho, vamos começar a estudar. Não é feito, isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Então, vamos imaginar, sei lá, vamos voltar 30 mil anos atrás, né? Você tinha, ah, e tem uma coisa também, às vezes a pessoa com TDAH, ela era uma exímia caçadora. Porque, ela também, também ela só era boa naquilo, digamos assim, entendeu? Então, ela aprendia a técnica de caçar com o seu ancestral, seu pai. O filho aprendeu a caçar com o pai. O filho tem TDAH, o pai não. Mas aí, ele, ele pode assim, se ele gostar, tá? Se ele gostar daquele processo de caçar, de ficar em silêncio, esperar a presa chegar, dar emboscada, jogar lança, sei lá. E aí, ele cria uma técnica, não pai, vamos fazer o seguinte, se eu pegar uma parada aqui, eu consigo fazer um stilingue, sei lá, a criação, invenção do stilingue. Isso aqui, mata na hora, isso aqui é muito mais forte, do que é meramente a lança, vamos supor. Aí, já é uma evolução que veio do momento de criatividade, de devaneio de uma pessoa que tem TDAH, entendeu? Pode vir uma evolução que veio do momento X, entendeu? Que precisou de estar num campo de criatividade, numa ambiência de criatividade, onde a criatividade, ela é muito, ela tem um valor muito importante. Sim. Como, por exemplo, fazer um trocadilho de trocar, fazer das tripas coração, fazer da pica coração, numa peça de teatro, poderia ser sucesso, momento top. Na escola, não. Na escola, não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, ainda assim, o TDAH pode causar prejuízos, porque uma pessoa que é só caçadora, porque ela desenvolve ali, ela se aprofundou muito naquele tema, às vezes, ela pode ter uma guerra, que ela tem que parar a caça, parar tudo, para vestir uma armadura, aprender técnicas de luta, de guerra, porque a outra tribo está chegando, e aí esse menino não quer fazer isso. Então, em vez de ele estar treinando no quartel, lá no grupo de defesa, ele está jogando, ele está fazendo outras coisas, ele está, sei lá, nadando no rio, em vez de estar ali. Entendeu? De certa forma, o TDAH, ele tem uma tendência a trazer algum nível de prejuízo na sua estrutura social onde você está inserida. hoje isso é muito mais presente, porque hoje você é obrigado a estudar desde pequeno, você é obrigado a sentar em uma carteira, que nunca mudou esse modelo. Tipo, a gente está andando de cavalo até hoje. É tipo isso. Por que não faz uma roda, por exemplo? Toda aula vai ser em roda, não vai ser em uma carteira sentada. E cada um participa em uma parada. Na hora de aprender o beabá, o Joãozinho pergunta para a Mariazinha, que faz um, passa a bola para o Pedrinho. Tipo, uma parada lúdica. Por que não muda esse modelo? Tudo evoluiu menos a estrutura da classe, né? Então assim, sem estender muito esse ponto, mas é um ponto extremamente interessante, eu acredito que sim. Eu acredito que se tivéssemos um ambiente onde o TDAH pudesse mostrar suas aptidões desde o começo e que o mundo, a sociedade entendesse que, cara, ele não vai para a guerra. Porque não tem saco para isso, velho. Ele não entende isso. Ele vai demorar muito para aprender essa técnica de luta aqui. Deixa ele só caçar mesmo. Porque o cara, pelo menos o cara, ele é foda no arco e flecha, ele criou o enchilingue, ele trouxe mais caça de qualidade, ele consegue derrubar o bisão maior ali e tal, porque o cara tem as manhas. Deixa só mexendo nisso, entendeu? Ele está ajudando de alguma forma. E o problema do TDAH é quando você enfia ele no que ele não gosta. Porque aí não rende. Então, por exemplo, digamos que você tenha TDAH. A vida foi conduzindo a tua trilha, o teu aprendizado, as tuas oportunidades, circunstâncias, enfim, criação dos teus pais, whatever que seja, foi conduzindo de forma que o TDAH, digamos que você tenha, não causou tanto impacto assim. Mas se você puxar ali da memória, tu teve algumas coisas na fase escolar, tu teve algumas coisas com relacionamento, tu teve algumas coisas com impulsividade, entendeu? E geralmente pessoas que são mais elétricas, tem um pezinho que pode ter, sim, ter uma probabilidade maior de realmente ter o TDAH, entendeu? Do tipo hiperativo. Eu lembro que na escola, eu era muito mal na escola, ia muito mal em todas as matérias a ponto de ter que esconder prova em casa. Eu jogava em cima do armário porque eu ia muito mal. Aí a minha mãe perguntava, teve prova na semana? Não, não teve nada. Mas já estão em dezembro? Quando é que vai começar as provas? Não, não teve nada. Não, mas só ano que vem. Reprovei também, era bem agitado também de fazer montinho, chutar com lixo, esse tipo de coisa. Eu tive todas as coisas aí, tudo, tudo. E aí eu lembro que no final do ano, quando o bicho pegava, aí tinha o provão final, aí eu passava o dia inteiro na biblioteca estudando pra caralho, eu tirava dessa prova. Uma vez eu fiz isso, eu peguei provão em todas as matérias, sabe aquele provão no final de ano? É, que caía a matéria do ano todo. Tudo, é tipo, tu reprovou em todas as recuperações do ano, agora vamos fazer a última pra ver se tu vai passar ou não. Nessa época do provão, assim, quando você... Você tinha a ajuda de professor particular, alguma coisa nesse sentido? Não, eu... O meu tio era professor de matemática, que eu tentei fazer algumas coisas com ele, mas não funcionava muito. Era quando... Eu lembro que eu ia sozinho pra biblioteca e eu estudava o dia inteiro. Eu lembro que geografia e história eu passei um dia inteiro, assim, num fim de semana. Geografia, eu sempre fui muito bom. Geografia e história, adorar. Olha, geografia e história. No terceirão, eu falei pra minha mãe. Eu já falava isso com a minha mãe há muitos anos, só que a minha mãe nunca dava moral. Ah, não vou fazer isso não. Minha mãe não precisa comprar livro. Não, mas eu vou material escolar. Não, não precisa comprar livro. Aí no último ano, no terceirão, ela realmente não comprou o livro de história e eu realmente passei. Eu passei com sete ou oito, sem estudar nada. Cara, eu era tão fascinado com história, como as coisas aconteciam, como eram os povos antigos, como era, sei lá, a Idade Média e tudo, que entrava por osmose, cara. A aula começava, eu não sentia quando a aula acabava. Aquilo ali me dava aquele gás, aquele tesão. Eu tinha muita facilidade. Pra mim era Educação Física. É. Esse aí eu já fugia, cara. Educação Física era um saco. Eu não gostava. Era o único que eu saia correndo pra participar. Mas eu lembro que no final do ano era quando eu focava, eu estudava e conseguia passar, né? Isso já é uma coisa que foge um pouquinho do padrão. É? É. Talvez você possa ter o traço da hiperatividade, mas não necessariamente o diagnóstico do TDAH. Tem que fazer com um especialista mesmo pra ver, entendeu? Embora tenha a probabilidade, o TDAH ele só reprova mesmo. Que ele vai estudar ali, tem aquela matéria do ano inteiro, aí ele dá aquele piripaque do Chaves, fica assim, em estátua, e o que eu faço? Entendeu? Pelo menos você teve esse gás do tipo assim, cara, eu vou estudar uma semana igual um louco, igual um cavalo, mas no final eu vou tirar meus 7, 8, sei lá, e vou passar. Ou 10. Eu lembrei agora, é que eu precisava tirar 9 na prova pra passar, porque de acordo com eles, calculavam lá todas as médias, então, então... Tirou 1, 1, 1, 1, agora tem que tirar 9. Exatamente, eu tirei e consegui tirar 10, se não é que eu precisava tirar 9, foi um puta sufoco. Olha, eu tirava essas notas, mas sabe fazendo o quê? Com o professor particular. O professor particular sempre foi muito presente, mas muito mesmo. Pra você ter uma ideia, Petri, eu tinha um professor, eu tive uns 3, 4 professores que me acompanharam a vida inteira. E o último, que era o professor José Reis, cara, ele já era um senhor, provavelmente já deve ter falecido, já deve ter falecido, porque ele já era, sei lá, já tinha uns 70 anos, há 30 anos atrás, então... ele era bom de tudo. Ele me dava aula de português, matemática, física e química. Simplesmente. Português... E era tudo que eu tinha dúvida. História e geografia não precisava, biologia, às vezes eu tirava de letra ali, mas teve um dia, ele me dava essas aulas e geralmente assim, eu ia mal numa prova, eu fazia duas aulas com o professor José, eu tirava 9 no dia seguinte. Fácil. Duas aulinhas assim, tipo, eu tirei 2, fazia 2 aulinhas, tirava 9. Eu te falei que não é questão de inteligência, é questão de focar, sentar a bunda e estudar. E tem níveis também de TDAH, tá? Já vou falar, me lembra disso daqui a pouco. Teve um dia que eu cheguei lá e levei meu livro de biologia, todo o pimpão ali, pá, 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 pá. E o professor falou, boa noite, Yuri. Boa noite, tal. E aí, o que vamos estudar hoje? Ah, eu tirava da mochila assim, hoje eu trouxe biologia, amanhã é prova de biologia. Ele, ah, biologia eu não sei. Eu, o quê? Ele não dava aula de biologia. E o bicho era foda em tudo. Física, química, português, matemática. Mas biologia ele não dava aula. E agora? E a prova amanhã, sete da manhã. Já são sete horas da noite. Aí ele, ó, se você quiser estudar aqui, tudo bem. Detalhe, ambiência, tá? Eu, beleza. Então eu fiquei lá no lugar que era tão silencioso, que tinha um reloginho de... de parede, né? O segundo, né? Bem, aquele relógio de pilha. Aí eu, beleza, eu vou abrir aqui e vou começar a estudar. Aí eu abri no capítulo, eram dois capítulos de biologia, capítulo 8 e 9, vamos supor. E aí, enquanto eu tava estudando, ele ficou quietinho, lendo o livro dele. Ele tinha alguns livros, ele tinha uma biblioteca assim, ele adorava ler. Eu falei, não, tudo bem, tô aqui. Aí ele, lê um lá, tava lendo um livro, tava estudando algumas coisas assim, tava revisando alguns conteúdos dele, né? Porque ele tinha muito aluno. E eu estudando biologia. O fato de eu não estar em casa jogando videogame ou jogando no computador, não tinha tablet na época, isso foi 90 e alguma... Final dos anos 90. Mas tinha um computador em casa, tinha videogame, tinha TV, tinha criança gritando, minhas irmãs eram pequenas na época. Eu tava lá só estudando e ouvindo aquele tic-tac. Mas se eu tivesse só estudando e ouvindo o tic-tac, o tic-tac ia me incomodar. Eu ia começar a desenhar. Eu não ia estudar porra nenhuma. Como o professor tava ali na minha frente, é como se aquilo mudasse um pouco a dinâmica do ambiente. E eu falo, beleza, não tem como eu fugir. Ele tá lendo ali o livro dele, eu vou ler o meu livro aqui. Petri, eu não li todo o livro. Eu não li o que eu tinha que ler. Eu li, cara, eram dois capítulos. Eu acho que eu li o capítulo inteiro e mais umas duas páginas do capítulo 2, do próximo capítulo, que ia cair na prova. Não estudei tudo, cara. No dia seguinte eu tirei oito. Sem ler tudo. Então se eu tivesse talvez mais tempo, ou se de fato ele desse aula de biologia, a gente pudesse revisar a matéria, ele explicando, não, 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 faz isso aqui e tal. Eu ia ter com um desempenho ainda melhor. Mas veja bem que a questão do TDAH não é a inteligência, não é a capacidade de aprendizado. É um ambiente de estudo. Porque sem estudo... Vamos supor, amanhã você tem uma prova de japonês, bem ali na esquina. Pô, Yuri, mas eu não faço nem japonês, eu vou tirar zero. Beleza, você vai tirar zero por quê? Porque não é um conhecimento que você adquiriu. O que acontece com uma criança que vai pra escola e não presta atenção, porque tem muita criança que é inteligente, ele não estuda, mas tira dez. Por quê? Porque o moleque tá lá, de sete da manhã até meio dia, até uma da tarde, ele tá lá antenadinho no professor. Ele pode ser ruim de dever de casa, mas ele tá ali prestando atenção. E geralmente a criança com TDAH, ainda mais do tipo hiperativa que era eu, era do tipo combinado, tá? Hiperativa e... Hiperativa e desatenta, embora a hiperatividade ela vai reduzindo ao longo dos anos. Eu não prestava atenção em sala de aula, não conseguia estudar em casa também, então meu conhecimento era nulo na hora da prova. Eu tinha uma ideia do que tava ali, mas eu, cara, não lembro como é que começa isso aqui. É igual você fazendo uma prova de português, você tem inteligente pra caralho, mas na prova de português você vai tirar zero, porque é uma parada que você não adquiriu o conhecimento. Quando você tá diante de um professor particular, não é que ele vai ensinar pra alguém burro, ele vai fazer com que você de fato tenha o ensinamento. Você não tem como fugir, você tá numa sala de dez metros quadrados, e aqueles dez metros quadrados, você só tem aquelas duas horas, você não tem outra coisa pra fazer a não ser estudar. E aquele professor vai conduzir o seu aprendizado. Mesmo que seja metade do conteúdo, 50% é melhor do que nada. Melhor do que zero. É isso que falta no TDAH. É uma condução da sua atenção, do seu foco atencional. É uma ajuda, um suporte nesse sentido. É isso que pega o que o bicho pega, entendeu? Então, eu nem sei porque eu falei isso, mas eu vou falar outros temas também, mas assim, quando a gente pega toda a estrutura, toda a história, todo o conhecimento acerca do TDAH, a gente chega nesse dilema, né? Sempre converge pra isso. É, você não tá focado no que você deveria estar fazendo agora. Ah, mas você foi demitido semana passada? Claro, cara, porque o chefe te pedia tal coisa, você fazia outra. Você, porra, se enrolava, velho. Não que você é um sacana. Pode até ser um sacana também. Mas não é isso que tá pegando. É porque você não tá fazendo o que você deveria estar fazendo, porque atualmente tem outro lugar. Atualmente não tá juntando os dois imãs com o polo positivo, o mesmo polo ali. Você tem uma... Tá repelindo a parada. Então, Petri, esse... Eu não sei nem porque eu entrei nesse ponto. A gente vai, daqui a pouco, puxa outro assunto aí que a gente vai falando. Mas esse é o foco. Essa é a questão principal do TDAH que eu vejo, tá? Eu ia perguntar sobre o hiperfoco que a gente falou bastante na conversa, né? Que algumas pessoas encontram o seu hiperfoco e aí trabalham bastante naquela coisa e eventualmente se tornam bem-sucedidas naquela área, né? Encontrar a atividade que vai fazer o teu hiperfoco entrar em atividade também é sorte? Não, é atitude, cara. É atitude e mentalidade. Não gosto de usar a palavra mindset. Mentalidade. Nós falamos a língua portuguesa. Mentalidade, cara. Geralmente, o que acontece... Vamos lá. Pais que estão me ouvindo. Deve ter pai de TDAH aqui também, é TDAH adulto. Então, agora para os pais. Geralmente, você vê a sua criança com TDAH sentindo dificuldades e tal. Qual que é, geralmente, a ideia do pai? Mas da mãe, tá? Mas dos pais ali em geral. É proteger a criança. É tirar ela da zona do problema e trazer mais para uma zona do conforto. Na zona de conforto, né? É proteger de alguma forma. É aquela criança que depois, quando consegue passar do ensino médio, finalmente... Ah, vê se o fulaninho consegue um emprego para ela ali. É tipo... Enfim, não coloca ela para ralar, para fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, o que acontece? É... A criança, o jovem... A pessoa com TDAH é alguém que... É... Vai ter mais dificuldade de encontrar aquilo que realmente... Aquele, se eu digo, brilhantismo. Que faz o olho brilhar, que faz você acordar cedo feliz. Cara, eu quero fazer isso. É a sua vocação, né? A sua vocação. Brilhantismo e a vocação. Então, agora, ele existe. Ele existe por quê? Porque existem coisas e atividades que fazem, que elevam o seu nível de dopamina. Como, por exemplo, existem pessoas com TDAH. A grande maioria das pessoas com TDAH são pessoas que têm dificuldade com leitura. Não que não saibam ler, mas porque a leitura é morosa. Beleza? Tem pessoas que são viciadas em leitura. Que o hiperfoco dela é ler. Então, o cara é um leitor bom pra caramba, lê um monte de romance. Pode, na vida adulta, virar um escritor também, porque o cara consegue canalizar aquilo ali pra escrita. Ou então, se o cara não for bom de escrever, se escrever for um negócio memoroso, o cara vai ter a sacada de ter, pô, vou arrumar um ghostwriter e escrever um best-seller. Porque as minhas ideias são maravilhosas com relação a isso. Então, mas o que acontece? Pra você encontrar isso, você tem que ter uma mentalidade de você tem que estar sempre em movimento. Porque o TDAH, ele busca muito segurança. Pô, arrumei um empreguinho aqui meio bosta. Eu faço minhas atrapalhadas, mas o chefe não me manda embora, como os outros chefes que eu tive. Tô ganhando pouco, mas não tem tudo, vai tu mesmo. Eu vou ficar aqui 10 anos nessa firma, nesse mesmo cargo que eu odeio, acordando infeliz, mas pelo menos eu não sou demitido como eu era antigamente. E aí o cara fica nessa zona de conforto. Que não é confortável porra nenhuma. Zona de conforto não é confortável. E aí, chegando no ponto que eu acho que você vai querer falar, vou te dar a palavra daqui a pouco. No caso do TDAH, dessa pessoa que se encontra, o seu brilhantismo, que a gente vai dar os exemplos agora, é alguém que teve que se mover pra entender exatamente aquilo. Porque assim, você tem que continuar procurando, cara. Não é porque você tá no emprego agora que o cara não te manda embora. Você tem que se perguntar, cara, é isso que eu gosto de fazer? Não é. Cara, continua procurando emprego. Continua procurando atividade. Continua se mexendo, cara. Pô, eu já quis abrir iogurteria. Aquelas iogurte de... Frozen. Frozen iogurte. Bom pra cacete aquilo. É, aquele negócio... Gosto muito. Tinha em toda esquina. Agora você acha só uma ou duas necessidades, né? Solos de verdade, Sobrei. É, solos de verdade. Aqueles fake, não. Pô, eu já queria abrir dedetizadora. Uma filial de... Eu moro em Brasília, né? Abri uma filial de dedetizadora em Goiânia. Eu já fui DJ durante muitos anos, assim. Eu sempre procurava... Eu já fui programador. Já fiz um programa em 2005. Eu fiz um programa chamado Extreme em TV. Que ele tinha esse nome com X, assim. Extreme. Ele era bem caricato, assim. Eu mesmo fiz o design ali. Porque ele mexia com streaming. Isso em 2005. Então, o streaming era um programa que você assistia TV pela internet. Então, ele foi um dos pioneiros. Ele tava naquele site super downloads. Que tinha antigamente... Sim. Quando eu não tinha vírus. Putz, eu lembro disso. Agora só vírus ali. Aí, você baixava naquele site, aqueles negócios ali. Eu lembro que meu programa chegou a ter 14 milhões de downloads, velho. Caraca, velho. Isso em 2005, velho. Isso era coisa pra caramba. Entendeu? Então, assim. Olha só. Só que pra fazer isso, o que eu fiz? Em vez de eu estar estudando pro vestibular, eu ficava 12, 13 horas por dia programando. Porque era aquilo que me dava tesão. Agora, se eu não tivesse à toa em casa... À toa, sim. Deveria estar estudando pro vestibular. Mas não abrisse o meu... Que eu aprendi a programar aos 15 anos de idade. Aprendi a programar em Delphi. E aí, eu aprendi a linguagem em Delphi e tudo. Aprendi a Assembly, inclusive, autodidata. Não sei profundamente, mas sei os conceitos do Assembly. Inclusive, algumas partes desse programa eu tive que fazer algumas instruções em Assembly pra alcançar o que eu precisava, porque a linguagem não alcançava. Então, se eu não tivesse feito tudo isso, fuçando, tendo tempo livre e mexendo, mexendo, mexendo... Eu não teria feito um programa de 14 milhões de downloads. Que na época não ganhei porra nenhuma. Mas eu poderia ter monetizado isso. Eu poderia ter feito uma sociedade com alguém, entendeu? Então, o que eu tô dizendo é que você tem sempre que procurar. Atualmente, eu faço o quê? Trabalho no Banco do Brasil. Tenho o TDAH Descomplicado. Tenho o Clube TDAH em Ação. Atualmente, a gente tá com o programa Meu TDAH encerrado, que é a mentoria para os pais. Mas, em breve, vai abrir novamente. Escrevi um livro. Escrevi um livro com uma ghostwriter, mas... Eu tirei minhas ideias da cabeça e consegui materializar o livro, né? Que, infelizmente, não tenho uma versão impressa aqui hoje. Não consegui trazer, mas ele tá vendo aí. Você pode procurar. Tenho um podcast também em Brasília. Podcast Tudo em Mente. Sou casado. E isso não é uma coisa... Isso é um ponto relevante, porque boa parte das pessoas do TDAH tem dificuldade em ter uma relação saudável. Tem muita dificuldade em se aceitar, entender o outro, fazer com que o outro, o parceiro ou a parceira, entenda suas dificuldades também. Fazer com que o outro saiba fazer uma leitura mais precisa do companheiro que tem o TDAH, entendeu? Como assim? Em que sentido? Ah, cara, o TDAH não tratado, o adulto não tratado, ele tem muitas questões. primárias e secundárias. Como assim? Primárias. TDAH. Esquecimentos. Falso egoísmo. Ele é lida com uma outra pessoa como egoísta. É alguém que chega num ambiente e esquece de dizer boa noite, porque tem muita gente, muita cara nova. E aí o cara comete gafes sociais. E faz assim, porra, que mal educado. O cara nem falou comigo, velho. O cara tá com um turbilhão de coisa na cabeça dele. Às vezes o cara tá numa festa, conversando com uma outra pessoa, e aí o cara, ele se perde, ele se desconecta da conversa. Porque tem muito estímulo visual, tem uma pessoa passando atrás ali, do, ô, tudo bom, fulano? Tipo, pô, você foi grosseiro, pede licença, ô, cumprimenta a pessoa, depois você volta. Mas o cara já tava, que ele já foi lá e cumprimentou e não, sei lá, não despediu, não falou com a pessoa, enfim. Então, o que acontece? Isso é coisa do TDAH, primário. Então, o TDAH atuando ali, criando impossibilidade, dificuldade em entender, memorizar e aplicar regras sociais, dificuldade em manter-se focado numa situação ou numa pessoa, uma conversa que não é interessante, o cara simplesmente se desconecta muito, o cara é incapaz, fala assim, não, o cara, vou pegar uma coca. E o cara sai andando, sacou? Ele nem pede licença, tá ligado? Então, e aí isso vai gerando o quê? Consequências sociais. Então, o cara com seus 35 anos, que não casou ainda, o que que acontece? O cara começa a se ver como um estranhão, porque ele costuma ser preterido, ele costuma ser visto como egoísta e vários adjetivos que não são reais. Não é bem isso que acontece. Aí o cara já tem um secundário que é tipo assim, cara, eu já não vou me mostrar como eu sou, eu já não vou ser tão autêntico, porque se eu for autêntico, eu vou fazer aquilo que eu já faço há muitos anos, que é ser estrambelhado. Então, eu vou evitar ir nessa festa, eu vou evitar conhecer as pessoas. Então, de forma secundária, ele começa a se isolar também. Não é sempre, tá? Tô dando um exemplo aqui, de como isso pode afetar de forma secundária. Esse é um ponto. O segundo ponto também, não memorizar datas importantes. Então, você é o homem, tem TDAH, a mulher não tem, é neurotípica. E aí, pô, passou o aniversário de casamento, de namoro. Tu nem falou nada, tu não viajou, entendeu? E a pessoa fica triste porque ela tava com uma expectativa de que você fizesse uma surpresa. Cara, tá dando 10 da noite porque a surpresa deve ser boa, né? Quando der meia-noite, tipo, quando estiver quase virando o dia, ele vai lembrar. O cara vai dormir. Nada, velho. O cara vai dormir. Ô, boa noite, meu amor. Beijo. Caralho, é isso que eu tenho. É. Não, então, concluindo. Com relação à questão de relacionamento, o não tratado, ele pode ter questões de traumas que ele carrega e também do seu próprio dia-a-dia mesmo, do TDAH. Por exemplo, eu sou muito bagunceiro e desorganizado. E aí que tá, por exemplo, no meu escritório, às vezes eu chego do trabalho cansado, cara, eu fico de cueca no meu escritório e vou deixando a roupa ao longo da casa. Eu parei de fazer isso porque eu tomei muito esporro, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Petri, a gente tem um local na nossa casa que tem o cesto de roupa suja. Ele não é um local muito estratégico, porque não é um local que eu transito. Sabe como eu parei de bagunçar a casa? Quando eu deixei um cesto, eu comprei um cesto de roupa suja adicional e coloquei no meu escritório. Porque eu cheguei no meu escritório, já vou ligando no computador, tira a roupa e joga no cesto, porque tá ao alcance da mão. Cara, você tem que moldar o teu ambiente. Eu faço isso também. Velho! Então, assim, o que você tem que fazer? Ao invés de você arrumar confusão com a tua esposa, marido, sei lá, porque você é desorganizado, você tem algumas coisas muito características e tudo. Por exemplo, lavar louça, velho. Eu vou falar uma parada aqui. Eu lavei louça na minha vida 30 dias. Vou falar. Quando eu morava com a minha mãe, a minha mãe, a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá, né? Ficava lá de, acho que ia 3 vezes na semana. Então, eu não lavava louça, não. Eu não era muito de sujar, mas aquilo que eu não lavava, acumulava no dia seguinte. Alguém lavava pra mim, tá? Aí eu fui morar só. Pá, tô ganhando mais, tal. Aluguei um apartamento, tal. E lavei 30 dias. No começo, eu falei assim, cara, isso é muito chato, né? Vamos escutar música? Eu botava iPod, na época, assim, tal. Escutando música, o negócio rendia um pouco mais. Mas teve um dia, cara. Foi o dia do basta. No dia que eu fui procurar, eu fui beber água e eu já tinha usado a última xícara. Eu tinha um jogo de 6 xícaras. Eu tinha 8 copos, 6 xícaras. Eu já tinha usado os 8 copos, as 6 xícaras. Todos os próximos, velho, não tem mais nenhuma louça. Todas as louças do meu armário estão dentro da pia. Aí eu dei o basta. Ele não falava esse negócio, não. Naquele mesmo dia, cara, eu desci, fui na Casas Bahia, peguei uma lava-louça, paguei em 12 no cartão lá dividido e não lavei mais louça. Eu já cheguei, já testei, já tirei da embalagem, já botei. Vamos ver se o negócio funciona mesmo. Já botei lá pra funcionar e lavou com uma beleza. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, cara. Em vez de você arrumar confusão com teu marido e com a tua esposa, cara, compra uma lava-louça, velho. Ah, mas é caro, não sei o que. Cara, compra usada. Passaram em 12. É um investimento, cara, que vai te poupar muito estresse e desgaste na relação desnecessária. Então você tem que aprender a lidar consigo e com o outro ali. Não é só isso também não, tá? Eu também tinha uma questão, e isso aí é uma comorbidade. O que é comorbidade? É quando você tem mais de um transtorno associado na pessoa. Eu tinha uma comorbidade que era o toque. Mas não era o toque de ficar batucando. Era um toque de pensamento obsessivo, tá? E eu não sei se isso veio por causa... Eu acredito que isso foi uma consequência do TDAH também. Porque o que eu tinha, Petri? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha dificuldade com relacionamentos porque eu tinha na minha cabeça uma ideia torta de que a minha parceira sempre viveu uma vida normal, que eu gostaria de ter vivido, e eu não vivi. Então, por exemplo, eu acreditava que ela tinha aproveitado mais a vida do que eu. Que ela fez a viagem do terceirão. Que ela teve os namorinhos de colégio. Eu nunca namorei no colégio. Entendeu? Pô, fui dar meu primeiro beijo. Eu tinha 17 anos, foi quase. Eu tinha 17. Meu primeiro beijo foi com 17 anos, cara. E foi tipo... E aí que tá. Foi num avião, tá ligado? Tá ligado? Foi uma parada completamente louca, assim, também. Um ambiente. Mas o que acontece? Como eu não vivi, como eu não aproveitei, e era culpa exclusivamente minha, porque ao invés de eu dar a cara a tapa e entrar em ação, tipo assim, não, cara, você não pode ter medo, você não pode se acovardar. Você tem que sair da toca. Você tem que falar com as pessoas. Eu sei que você foi... Eu tive uma agressão na escola aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Mas na alfabetização, a professora me agrediu lá em sala de aula. Conta essa história aí, entendeu? No livro, conta tudo. E a rejeição feminina começou ali. E isso eu fui descobrir na terapia com mais de 30 anos, cara. Na terapia, eu descobri que na infância, na primeira infância, eu passei por rejeições femininas, digamos assim, e a figura feminina sempre foi uma figura distante. Uma figura que... Onde geralmente o homem busca um conforto, uma amizade, uma relação íntima. Eu tinha medo, muito medo da rejeição. Tipo, eu chegar numa festa, falar oi pra uma menina e ela falar, ah, não quero, sai daqui. Nossa, aquilo ali me doía a alma. É como se voltasse todos os fantasmas num momento só. Qual a consequência disso? Não me arriscava. Não ia atrás das paradas. Não buscava atividade ali pra fazer. Não ia atrás. Como consequência disso, eu comecei depois, aos 19 anos aí, já comecei, tive minha primeira namorada, eu tinha 19, ela tinha 17 e ao longo das conversas eu percebia que ela viveu muito mais coisas do que eu vivi. E aquilo me trazia um pensamento obsessivo como se fosse um monstrinho na minha cabeça falando assim, cara, como assim? Você não viveu isso? Você tem que viver isso. Você tem que... Cara, não. Isso é injusto com você. E aí, tipo assim, pra você ter uma ideia. Isso começou aos 19, mas, por exemplo, aí terminava o namoro, começava outro namoro e eu já com 28 anos pensando assim, não, cara, você tem que fazer outra viagem do terceirão, brother. Eu tenho 28 anos, eu não vou fazer viagem de terceirão nenhuma. Mas isso era tão absurdo, cara, que isso me incomodava a ponto de eu... Era transbordável isso. Então, eu vivia esse conflito interno e acabava respingando na outra pessoa. Eu arrumava confusão, às vezes, sem necessidade. Confusão, assim, intriguinha, bobagem, cobrança besta, entendeu? Então, acabava que transbordava, sujava a relação. E aí, a relação ia desgastando, 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 terminava. Então, muitas pessoas que têm TDAH, ou por uma comorbidade como, por exemplo, o toque que eu tive, ou por as sessões do dia a dia mesmo, que eu assim, pô, você é muito avoado, cara, vou sair fora porque não dá mais pra namorar com você, entendeu? E aí, o cara começa a ter muita rejeição, começa, como eu te falei, com uma consequência. Ah, então, se eu tô sendo muito rejeitado, eu vou evitar sair, vou evitar conhecer novas pessoas. Então, pessoas que têm TDAH também têm dificuldade com relação a relacionamento. Então, quando eu digo assim, cara, por exemplo, eu casei, isso é uma vitória. Pode ser trivial pra maioria das pessoas, mas pra mim foi uma vitória. Porque chegou um momento da minha vida, e foi depois do TDAH descomplicado, que eu tive alguns namoros e tudo, aí eu tive a atual namorada que virou minha esposa. Quando eu tive minha atual namorada, eu falei assim, pô, agora já tô com trinta e tantos, eu já tenho conhecimento, já entendo do TDAH, já entendo das coisas, tá tudo correndo bem. Nada disso vai me afetar. Cara, começou a afetar. Porra, velho, mas eu já vivi as paradas, velho, eu já me resolvi com o passado, eu já entendi que não fiz a viagem do terceirão. Não, mas... Eu falei, velho, tem alguma coisa errada. Isso é o que o TDAH costuma não fazer. Procurei ajuda. Aí, eu ia no meu psiquiatra pra falar de TDAH. Tipo assim, pô, tô com dificuldade em manter o foco. Toma aqui o seu remédio, conversa um pouquinho aqui, vai pra casa, volta daqui três meses. Eu falei assim, doutor, você pode me atender amanhã? Posso. Aceitei lá e falei assim, doutor, não vou falar sobre TDAH aqui. Eu preciso contar o que acontece comigo e eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Vamos lá, Yuri, me fala. Cara, foi uma consulta. Minha consulta com ele era de uma hora, uma hora e meia. Eu fiquei três horas e meia conversando com ele. Eu contei tudo, de todos os detalhes, de tudo que acontecia pra mim. E eram coisas assim, eram pensamentos, Petri, que era difícil até de falar, assim. O pensamento, aquilo que ficava só na minha mente, eram imaginações irreais. Era um sofrimento, era uma tortura interna, sabe? E eu falei assim, não, doutor, eu penso isso, isso e isso. Pra você ter uma ideia, era mais ou menos assim. Por exemplo, sei lá, eu tô namorando uma pessoa e aí eu tô começando a namorar essa pessoa, a pessoa falou assim, cara, então, eu já pulei de paraquedas, achei um barato. Eu nunca nem sei o que é isso, nunca fui atrás de pular de paraquedas, eu tô cagando pra isso, nunca foi do meu interesse. No dia seguinte eu tô pesquisando. Não, porque agora eu tenho que pular de paraquedas. Mas você nem gosta disso, mas agora eu gosto. Cara, é terrível. Então, traz o sofrimento pra pessoa, respinga no outro, mas é uma pessoa que sofre. Então, cara, eu fui lá, troquei uma ideia com ele, foram três horas e meia, cara, e ele anotava tudo na mão mesmo, folha A4, o cara deu várias folhas A4, e falou assim, ó, o que você tem, tem nome, tem CID, e eu tenho quase certeza que é isso aí. Ele tava com uma dúvida ou outra, falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai tomar esse medicamento aqui, o nisso não é fácil, a primeira semana você tem que segurar, você pode sentir ansiedade, uma insônia muito terrível, e era terrível mesmo, tá? Era uma insônia do tipo assim, velho, deu quatro da manhã, eu tô exausto e não consigo fechar o olho. Eu não vou falar qual medicamento não, tá? Mas enfim, foi o meu tratamento. Mas depois de uma semana isso melhorou, eu comecei a dormir melhor e tal, mas... Cara, é... Cara, eu lembro que no dia que eu percebi isso, que me deu aquele estalo, eu quase chorei, cara. Eu simplesmente... Parece que entrou uma mão divina e tirou aqueles pensamentos da minha cabeça. Então, cara, era... Puta, quanto relacionamento essa porra destruiu? Quanta situação inevitável eu não evitei? Claro que a culpa é dos dois, mas tô falando de mim, né? Do que eu pude fazer pra que a relação anterior, as outras, pudessem ter dado certo. Mas enfim, na verdade, tudo terminou como tinha que acontecer. Eu já sou casado, bem casado, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas, cara, quanto sofrimento interno que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido essa sacada de velho e tem alguma coisa errada comigo, vou procurar ajuda. E isso é pra tudo. Isso é pro TDAH, isso é pro TOD, isso é pro TOC, transtorno de oposição desafiante, sei mais pra criança, né? Criança e adolescente. O TOC, que não foi no meu caso. Ou outra coisa que você sinta, a patologia que você tem, que às vezes você nem sabe. Você só sente um sintoma. Você só sente a consequência daquilo, mas você não procura ajuda, cara. E, cara, procurar ajuda depende de atitude. É você ligar pro médico, assim, pode me atender amanhã? Posso. Ir lá e falar assim, eu quero falar de outra parada agora. E fazer, e falar, e entrar em ação. Então, voltando aqui à questão toda, eu precisei passar por esse processo, precisei vencer essas dificuldades, esses fantasmas internos aí. E eu casei por causa disso. Então, o TDAH, ele pode muito bem vencer na vida, desde que ele tenha consciência, autoconhecimento e entenda que ele tem que tomar atitudes pra poder vencer. Então, por exemplo, como é que eu cheguei... Eu quase perdi minha esposa. Porque eu já tava começando a infernizar o namoro ali no começo. E aí que eu falei, velho, não posso deixar isso acontecer pela oitava vez. Aí eu fui e melhorei. Cara, aí mudou, dá água pro vinho, tarará, tarará. Noivamos, casamos e tô muito feliz, cara. A gente não tem briga, não tem discussão. Qual é a coisinha boba, assim, ah, tira isso daqui, não sei o quê. Não tem nada. E eu precisou dessa atitude. Aí o TDAH também, do tipo assim, TDAH que hoje tá sendo demitido a cada três a seis meses, assim, não fica na empresa. Brother, procura ajuda mesmo. E continue procurando estar num lugar que você se sinta integrado. Que você se sinta familiarizado, útil, ambientado, vamos dizer assim. Pra que você tenha o seu brilhantismo e o seu talento consiga florar. Então, o TDAH, ele tem que ter muito isso na cabeça. Cara, eu não posso acostumar com a pedra no sapato. Pedrinha no sapato, às vezes, se acostuma. O dedo entorta, se acostuma e fica achando que aquilo tá ok. Não, não tá ok, cara. Tira essa pedra daí, velho. E pra lidar com o TDAH, é só medicamento? Ou existem níveis que eu posso resolver com hábitos, com planejamento interno, etc e tal? Sim, mas é um conjunto, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, não, só você fazer, adotar, vamos supor, novos hábitos. Brother, você tá falando com o TDAH, velho. Você vai adotar novos hábitos agora, você vai esquecer deles aqui duas semanas. Você vai cagar pra eles. Você vai colocar o seu Google Agenda todo... Daqui a pouco você tá cagando pra isso. Qual que é a ideia? Você tá sempre em movimento, adotando estratégias novas o tempo inteiro. O segredo do TDAH é manter-se em movimento. Sabe aquele filme com a Sandra Bullock, de um ônibus que não podia andar devagar, senão explodia, velho? Anos 90. Eu lembro mais ou menos. É um busão, um busão que tem um detonador. Sim, não era um trem? Não, era um busão. Não era um busão. Era um busão. Acho que tem um de trem parecido. É, o busão que era o seguinte, era a Sandra Bullock que dirigia um ônibus, que se ele abaixasse de 40 milhas por hora, explodia um detonador. Tava programado. Isso é o TDAH. Então ela tinha que andar sempre acima de 40. Então o que eu tô falando do TDAH é o seguinte, cara, você não pode parar. Você tem que estar sempre em movimento. Aí tem um bom negócio, porque a polícia entra com o caminhão, o caminhão andando em movimento, eles pegam com o carro com a caçamba aberta e vão tirando as pessoas. Tem todo um negócio aí no filme. Então você tem que estar em movimento. Você não pode parar. Porque se você reparar, a parada explode. Em movimento significa você buscar tratamento. Em movimento significa você buscar terapia, psicoterapia, que é importantíssima. Em movimento tá você também buscar formas de você se entender. Por exemplo, todas as ferramentas que eu aprendi, desenvolvi pra mim, eu ensino lá no Clube TDAH em Ação. Eu passo ferramentas. Eu passo aulas semanais ali. Então, por exemplo, eu não tenho só uma ferramenta aqui no meu celular. Eu tenho o Google Agenda. O Google Agenda é sincronizado com alarmes. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho um evento, ele me avisa 24 horas antes, 2 horas antes e 30 minutos antes. Sempre. Tem um pop-up. Entendeu? Bloco de notas também. Às vezes eu tenho uma ideia no meio da rua e eu sei que eu vou esquecer esse bagulho, dessa ideia. Eu anoto no OneNote. Tem muita gente que cria um grupo com você mesmo no WhatsApp. Cria com alguém, tira esse alguém, fica só você mesmo mandando mensagens ali. Pode ser também. Então, você tem que unir vários tipos de ferramenta. E também, quando for o caso, a terapia medicamentosa. Vou falar dos níveis daqui a pouco. Eu fiz uma introdução para entrar nos níveis. Quando você faz a terapia medicamentosa, o médico que vai prescrever, tá? Geralmente é o psiquiatra ou o neurologista, tá? Alguns preferem mais psiquiatra, outros mais neurologista. Eu acho que você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar sim. Esse psiquiatra ou esse neurologista manja de TDAH? Porque tem muitos que não entendem, tá? E não tem nada de errado. Você tem especialistas em cada área. Então, você tem um neurologista formado, diplomado, mas o cara entende muito do autismo, entende muito da bipolaridade, entende muito de esquizofrenia, mas não manja tanto de TDAH. É a expertise do cara. E tá tudo bem. O que eu acho que tem que acontecer é que quando o médico tá diante de um paciente com TDAH, e se ele não entende TDAH, ele pode encaminhar. Não, ó, fala com o meu amigo ali e tal, vou te encaminhar aqui. Porque às vezes você pode estar tratando errado essa pessoa, esse paciente, tá? A grosso modo, eu tô falando isso por causa disso. Então, encontre um bom profissional. Encontrando um bom profissional, esse profissional vai te conduzir e vai fazer um tratamento que pode ser medicamentoso, ele pode ter vários testes, né? Você pode entrar com um medicamento, não deu certo com outro, não deu certo, aumenta a dosagem, reduz a dosagem. É teste, é sempre teste. As pessoas perguntam bem nas redes sociais, Yuri, qual medicamento você toma e com a dosagem? Cara, eu tomo o meu com a minha dosagem. Porque não é a sua. Você toma outro, se for o caso, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que o tratamento é realmente único. E, enfim, e levar isso a sério. Levar a sério mesmo, porque o tratamento, às vezes, ele não aparece no primeiro dia, ou o resultado. É no primeiro mês, ou no primeiro ano, os primeiros seis meses. Então, você tem que ter essa paciência. Então, tratar o TDAH é encontrar um bom profissional, é se cercar de boas ferramentas, boas práticas, e adoção de novos hábitos. Aí, o pessoal fala do hábito, é o seguinte, você adotar um novo hábito, né? Isso serve para qualquer pessoa, mas para o TDAH é uma boa estratégia, né? Que é você começar com pequenas etapas, por exemplo, né? Você quer ler um livro? Cara, começa com uma página. Faz o menor esforço possível para que aquela parada aconteça. Que o pessoal chama de micro-hábito, né? Então, cara, você quer correr, você quer fazer caminhada? Quer fazer uma hora de caminhada? Você não vai fazer uma hora de uma vez, você vai achar aquilo um saco, velho. Cara, vai ali na padaria e volta. Depois, quando você já fizer isso uma semana, vai na padaria mais longe e volta. Depois, você começa a dar uma volta no parque. Depois, duas. Depois, você... Entendeu? Primeira coisa, fazer pouco e fazer de forma despretensiosa. Então, assim, cara, não estou fazendo nada, eu vou fazer um polichinelo aqui. Ah, vou fazer uma sessão? Não, vou fazer um. Faz um. Faz uma flexão. Faz um abdominal. Eu lembro... Hoje eu estou gordinho assim, mas eu lembro muito bem que na adolescência eu tinha 16 anos. Eu passei por uma situação que eu estava, tipo, sei lá, uns muitos quilos acima. E eu lembro que teve um dia no Jornal Nacional, eu gostava de assistir o Jornal Nacional naquela época, eu tinha um tapete no chão do meu quarto. Eu tinha uma TV de 20 polegadas, Edito Bão. Estava passando o Jornal Nacional. Falei, cara, enquanto passar o Jornal Nacional, eu vou assistir deitado, e em um intervalo, tipo, uns 5 comerciais. Eu vou fazer abdominal. Aí começava o intervalo do Jornal Nacional, eu ia fazer abdominal. Eu acho que eu fazia 60 durante o comercial todo. Eu era muito mais novo, né? Hoje eu não daria conta. Mas aí eu parava, ficava deitadinho, assim, com as mãos atrás, assistindo o jornal, descansando. É isso, cara. Descansava pra caralho. Porque o pessoal fala que você tem que treinar sem descansar pouco e treinar mais. Descansava ali o bloco. Ah, agora é o intervalo. Fazia de novo. Nessa brincadeira de fazer abdominal, eu perdi 18 quilos em 3 meses. Obviamente, com uma outra... Uma outra... Um outro metabolismo de um jovem de 16 anos. Hoje não seria possível, assim, não seria mais tão fácil. Mas 18 quilos em 3 meses, cara. Por quê? Porque eu inventei uma parada e comecei a fazer. Então, o TDAH tem que ter essa consciência. Hoje, se você tá me escutando aqui, se você quer fazer algo que vá adiante, que você consiga perseverar, dê o primeiro passo, um passo pequeno, despretensioso. Não se cobre, cara. Começa devagarzinho. Entendeu? E vai criando. Ah, Yuri, mas eu comecei a fazer isso agora. E aí eu comecei a ler uma página por dia, achando que daqui 200 dias eu leio as 200 páginas do livro, mas eu parei na página 20. Beleza. Parar não é desistir. Você parou na 20? Beleza, cara. Um belo dia de novo, você volta a ler uma página por dia. Tenta ler duas. Faz um desafiozinho. Duas, sei lá. Um capítulo. Aí você vai subindo, né? Porque uma página seria uma coisa muito iniciante mesmo, mas é melhor do que nada. E eu faço isso até hoje. Então, assim, quando eu estou... Os meus livros... Os livros, aqueles livros que eu leio, os capítulos... Os livros de conteúdo acerca do TDAH, que geralmente eu uso eles até para me inspirar a fazer vídeos, né? Fazer vídeos e conteúdos, que eu leio vários livros e tal. Eu leio de forma mais assim. Eu leio no estirão. Então eu leio, tipo assim, 30, 40 páginas de uma vez. Vou lá, eu já no tratamento. Me conhecendo. Inicio o tratamento, tomo o meu medicamento e consigo ler aquelas 40 páginas ali. Cara, eu levanto pra caralho, enrolo muito. É três horas para ler essas 30, 40 páginas. Mas leio. Agora, os livros que é mais de autoconhecimento, autoajuda, é que eu gosto muito de autoajuda, mas não é aquele mimimi não. Autoajuda é legal mesmo. Pô, Jacob e Petri, uma galera massa aí. E eu leio aqueles livros, geralmente na hora de dormir, que aquilo me dá sono. Não que o livro seja amoroso, mas a leitura noturna me dá sono. Então, todo dia eu tô lendo, cara, às vezes três, quatro páginazinhas, aprendo uma parada nova, tiro uma print. Uma coisa que eu gosto de fazer também, aproveitando o gancho, eu tô lendo um livro que tem uma sacada foda, que eu quero adotar na minha vida. Mas eu sei que se eu dormir amanhã, eu não vou lembrar e não vou adotar porra nenhuma. Eu tiro uma foto, eu tô lendo, às vezes eu leio com um Kindle, né? Então eu pego o meu Kindle aqui, tiro uma foto daquela página, ou mesmo o livro físico, abro ele assim, jogo uma lanterna e tiro uma foto. Jogo aqui no meu celular e no dia seguinte, eu pego aquela foto, tiro um quadradinho daquela foto, daquele trecho e coloco como papel de parede, velho. Então toda vez que eu tô no trabalho e eu tenho uma pasta, tipo assim, motivacional. A pasta motivacional do meu computador são várias prints, às vezes do Instagram, eu tô lendo no Instagram de um cara massa que eu sigo pra caralho. Porra, velho, que sacada. Printa. Tiro uma print, faço um negócio ali. Aí eu pego aquilo ali e coloco numa pasta e deixo pra rolar. Cada 10 minutos ele muda. Então, aquele autoconhecimento, aquela parada interessante que eu descobri há um tempo atrás, caralho, eu vou aplicar aquilo porque todo dia eu tô lendo aquilo de novo. E o que acontece? seguindo o livro do Foco, do Daniel Goleman. É pra você entrar no subconsciente, pra que entrar no sangue aquela informação, você tem que repetir. Então, muito daquelas coisas que eu sabia, que hoje eu tava lendo uma parada foda no livro, mas no dia seguinte eu ia esquecer, eu pintava, fazia de papel de parede, lia aquele bagulho todo dia e hoje eu já meio que decorei e já absorvi. Então, isso é uma estratégia também. Então, você tem que se conhecer pra caramba, isso vem com a terapia, isso vem com o tratamento, com a condução do TDAH de forma correta, estratégica, criativa, e aí você vai criando um mecanismo pra aquilo ali fazer funcionar melhor na tua vida, cada vez mais. Existe algum estudo que fale sobre meditação e TDAH? Sim. Eu não sou muito, eu não sou adepto, porque todas as vezes que eu tentei fazer a meditação, eu não gosto de falar muito daquilo que eu não pratico, tá? Mas eles falam assim, não, cara, meditação e tal, já fiz Mindfulness, já fiz sessão de, já fiz um curso de Mindfulness com uma professora que já deu aula no meu grupo de mães que eu tinha, ela já deu aula, eu já fiz esse curso com ela e tudo, mas eu não consigo do tipo assim, agora é a hora de você fazer sua auto-meditação, que é uma meditação de cinco, em cinco minutos você consegue fazer meditação, tá? Às vezes até menos que isso, três minutinhos você consegue. Tem a técnica certa pra isso, mas eu sei que faz bem, eu sei que faz bem com relação a estudo, com relação a artigos científicos, com relação até a própria literatura, se você pegar livros de autores renomados sobre TDAH, fala do Mindfulness também, tá? Mas eu só não sou adepto porque comigo não rolou, mas isso é normal, qualquer pessoa tem diferenças, né? Eu imagino que seja um assunto interessante porque justamente o TDAH são pensamentos que não param, né? Vai pensando, vai pensando, e a meditação é o contrário disso. Adestrando! É, mas então, o que foi dito sobre meditação no TDAH nesses estudos que tu... É, por exemplo, a redução da ansiedade, que é um importante, muito presente comorbidade no TDAH. Então, quando você tem uma prática de autoconexão, que você faz uma respiração mais pausada, você entra ali, exercita a prática do Mindfulness mesmo, né? Não tô muito memorizado porque eu fiz alguns, uns dois anos atrás não lembro com clareza dos passos mesmo, mas tem toda uma respiração, tem uma metodologia pra você entrar nesse estado de atenção plena que eles falam. Quando você entra nesse estado, você consegue perceber você. Pô, senhor, você tá muito agitado, né? Cara, vamos respirar um pouquinho mais devagar, eu sei que você tá ofegante, vamos tentar reduzir 20% essa frequência na respiração. Vamos fazer agora, perceba que talvez essa sua ansiedade tá naquela tarefinha lá que você tá, já tem umas duas horas que você tá procrastinando. Que tal você sentir, que tal você sentir a, porque uma coisa que eu falo assim, às vezes as pessoas vão jogando pra debaixo do tapete um problema, né? Procrastinando, enrolando, sendo que isso dá, é como se fosse uma pequena injeção de ânimo, né? Do tipo assim, ah, vou enrolar, amanhã eu faço. O amanhã eu faço é muito confortável, só que amanhã esse bagulho tá lá de novo e o deadline tá se aproximando, entendeu? Então, com esse negócio de amanhã eu faço, você tem que entender que mais gostoso que procrastinar que ir dormir sem fazer a tarefa é fazer a tarefa. Sim. Então, que tal você ter o tesão de ter concluído a tarefa? Vamos começar? Vamos sentar e começar? Então, nesse período de atenção plena, você fazendo toda a técnica, você pode ter essa autoconsciência, né? No momento que você tá fazendo toda a técnica ali, aplicando, e quando você sai desse momento, você tem uma redução da ansiedade, você tem uma conexão, você tem um pouco mais de clareza do que tá acontecendo e naturalmente, não é uma coisa do tipo direta, do tipo, isso necessariamente desencadeia isso, mas quando você tem um cenário de mais clareza, com menos ansiedade, que uma pessoa ansiosa não consegue estudar, mesmo que não tenha TDAH, etc, etc, a tendência é que você consiga também ir progredindo passo a passo durante o dia, durante as suas atividades. Por que o TDAH é mais difícil meditar? Entrar nesse estado? Cara, é que tá, eu não consigo fazer isso com tanta facilidade. Pois é. Eu falo por mim, os estudos falam que é bom a prática do mindfulness pra TDAH, mas eu sou um TDAH que não faço, porque eu sei que comigo não rola. Aí eu não posso falar assim, não, não funciona porque comigo não rola, porque eu tô falando por todos, eu não posso falar por todos. Mas ó galera, eu tentei, eu fiz o curso da parada, eu sei como funciona, mas não pratico muito em mim não, tipo, não faço. Não faço, mas eu sei que pessoas, tem pessoas que eu conheço até, que falam de TDAH nas redes, pessoas que tem o conhecimento ali da causa, tudo estudioso, eles falam, não, porque eu faço todo dia e tal, e funciona pra caramba pra pessoa. Uma coisa que eu queria fazer, que eu quero fazer ainda, sei lá, de repente esse ano, se der na telha, é ioga. é meditação. É a ioga, só que com atividade. Com uma atividade, então talvez eu consiga me conectar melhor, se eu fizer ioga, do que fazer um mindfulness simplesmente do tipo, agora é hora de você se conectar. Os caras que vieram aqui de ioga, eles falaram que, se eu não me engano, o ioga é uma preparação pra tu entrar no estado de meditação, né? Então no final da aula, tu sempre entra no estado de meditação, e as boas posições, os exercícios, são coisas que vão te condicionando a entrar naquele estado meditativo. É uma parada agregada, né? Tem a meditação envolvida, né? Então, eu tenho muita curiosidade de fazer ioga. Eu já fiz o tal do mindfulness, né? Que pra mim não conectei tanto, mas de repente ioga pra mim vai funcionar pra caramba. Então é uma parada que eu tenho que fazer, entrar em ação. Se eu preciso reduzir minha ansiedade, eu sei que esse negócio pode me ajudar nesse processo, e fazendo a coisa A não dá certo, por que eu não tento B? Por que eu não tento C? Então o mindfulness não funciona pra mim. Porra, tentar ioga. De repente eu, caralho, ioga eu acho massa pra caralho. Porque somando com mais isso aqui, eu consigo me conectar com as... Com a... Com... Eu interior. Não, não é nem o eu interior, com a estratégia não, com o processo, né? Com a atividade da ioga. E aí o negócio funciona pra mim, entendeu? Cara, entra em ação. Sim. Vamos ver umas perguntas aí? Vamos lá. Eu queria somar a minha. Tá, beleza. Vou pegar aqui. Tem uma pergunta do Pedro aqui. Ele mandou... Eu tenho TDAH e tenho dois filhos. Qual a chance deles terem também? Me perguntam isso pra caramba. Não é... Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Não é assim que funciona, tá? É meramente... Opa. Thank you. Não é assim. Ó, me perguntam às vezes assim... Eu vou te explicar. Qual é o nome dele mesmo? Como é o nome dele? Pedro. Pedro, eu vou te explicar, tá? Por que que não funciona assim, de forma tão simplista? Porque é sorte, cara. Tipo assim, você tem o TDAH na tua carga genética, mas se eu não estou enganado, eu não tenho tanta certeza do que eu vou falar agora. Eu acredito que o TDAH seja recessivo. Então, se a sua parceira não tem e você tem, existe uma chance maior de que o seu filho não tenha. Mas quantos por cento isso é, eu não tenho essa probabilidade. Agora, outras perguntas que me fazem também, que me fazem também é o seguinte... Ah, eu sou uma mãe, tenho TDAH, meu marido não tem... Eu pretendo ter dois filhos. Qual a chance dos irmãos terem... Cara, cada um que for nascendo também vai rolar uma probabilidade, não tem? Ah, não, a pergunta que chegou pra mim foi o seguinte... Eu já tenho um filho que tem TDAH. Se eu tiver outro, ele vai ter também? E a pessoa, ela associa um irmão ter ao outro ter também. Na verdade, não passa de irmão pra irmão. Então, é tipo, a mesma chance que deu pra um nascer, é a mesma chance que tem o outro também. Então, pode ser que sim ou que não. Mas o fato de um ter, não vai influenciar... Não, se um já tem, não, já chega. Agora, o outro não tem que ter. Pode ser que os dois tenham. Enfim, não é assim. Tem a próxima em áudio aqui do Jonathan. Boa tarde, senhores. Não vou conseguir acompanhar o podcast ao vivo, mas gostaria de deixar a minha questão aqui pra vocês. Eu percebo que muitas pessoas que sofrem com ansiedade e outras questões da mente, sentem um certo conforto e uma esperança quando se deparam com o tema do TDAH. Parece que elas querem ter esse diagnóstico, porque isso acabaria justificando várias coisas que essa pessoa sente ou que ela faz. Então, eu gostaria de saber como funciona essa questão do diagnóstico e os cuidados que a gente tem que ter pra não cair, de repente, nesse tipo de armadilha de esperar que uma doença possa ser a solução pra várias outras coisas que a gente tem e que não necessariamente esteja correlacionado com essa doença. Entende? Tá. Eu vou, só porque falou duas vezes, eu vou só corrigir. Na verdade, o TDAH não é uma doença, é um transtorno, tá? E isso tem uma diferença relevante. Mas é claro que isso não foi na maldade nem nada, né? Mas é porque algumas pessoas acabam criando essa confusão e tudo e acabam meio que perpetuando isso e não é uma doença, tá? É um transtorno congênito. É como se fosse assim, você tem uma parada, uma parte do seu corpo que funciona, é funcional, mas ela tem algumas questões, alguns tropeços ali e não funciona de maneira típica, né? Vamos dizer assim. Então, é neuroatípico. Essa questão aí do diagnóstico é o seguinte. Eu acho que a pessoa mais prejudicada por um mau diagnóstico é ela mesma. Porque, como eu falei pra você aqui, Petri, às vezes tem uma pessoa que tá vivendo uma situação ímpar na vida. Tá nascendo filho, sei lá, a mulher tá grávida, vai nascer a qualquer momento, ele já foi demitido recentemente, o cara tem que dar um corre pra arrumar outro emprego, pra não sei o quê, e o cara vive estressado. E aí ele não foi bem, ele arrumou um emprego, foi demitido com três meses, né? Nesse balaio todo aí, nesse meio tempo. Porque o cara tava com a cabeça na lua e falou assim, não, eu devo ter déficit de atenção, porque eu não tô tendo atenção. E aí o cara vai num profissional, como eu te falei, que não é especialista em TDAH, que não realiza todos os testes, anamnese direitinho com calma, não vem cair esse ponto aqui, como é que é? Porque uma hora cai. Se você faz um exame direitinho, você percebe que uma pessoa que teve, que tá desenvolvendo traços de TDAH nos últimos seis, doze ou vinte e quatro meses, não é alguém que nasceu com aquilo ali. Isso não teve algo relevante na vida dele, um trauma, alguma coisa assim? O que que pode estar por trás disso daí, entendeu? O que que pode estar causando esse teu sintoma que você acredita que seja TDAH? Pode não ser. E aí alguém que esteja passando por uma questão de dificuldade, de memorização, porque tá passando por uma situação muito específica, ele vai procurar o tratamento dele específico praquilo. E eu não vou falar sobre isso, porque eu entendo de TDAH, mas se ele estiver desenvolvendo algo recentemente por conta do seu ambiente, ele vai fazer uma terapia, vai fazer um tratamento talvez medicamentoso, vai mudar o seu ambiente, mudar de emprego, mudar a sua situação, e ufa, agora a coisa tá melhorando. Então isso é uma consequência que pode acontecer, tá? Então assim, eu entendi o que ele quis dizer, mas assim, se você tá se enganando, entre muitas aspas, porque eu não sei se isso tá rolando mesmo ou não, mas a pessoa que não tem certeza do diagnóstico, acha que tem, acha que encontrou a solução pro que o cara tá vivendo agora, e fecha um diagnóstico incorreto, não vai adiantar, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que, neurotípicas, que acreditaram ter TDAH, começaram a tomar os medicamentos psicoestimulantes e tiveram pouquíssimo ou nenhum ganho, benefício, tá ali gastando dinheiro e às vezes privando alguém de tomar o medicamento, porque já teve, há dois anos atrás, teve em falta na farmácia, e se ritalina demorou três, quatro meses pra normalizar a produção ali, entendeu? Então, cara, eu acho que a pessoa, quem tá sofrendo isso é a mais prejudicada. Você tem que procurar, você tem que realmente procurar um bom profissional pra saber se é isso que você tem ou não, e se não for, ótimo, porque se você tiver com uma desatenção temporária, você vai procurar um tratamento pra isso, que eu não sou especialista nisso, e você vai conseguir, se é temporário, você vai conseguir resolver isso. Entendeu? Então é esse o ponto. Mais uma aí? O próximo áudio aqui é do Wallace. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Petri. Eu ia tirar uma dúvida que o meu chefe, ele tem TDAH, mas ele descobriu isso há pouco tempo. Tem uns 26, 27 anos. Mas antes disso, ele descobriu uma coisa que fazia tirar o efeito do TDAH, por assim dizer. Que deixava ele concentrado, focado, energizado pra fazer as coisas, e principalmente focado, concentrado nas coisas. E essa coisa é a cocaína. Acho que ele começou a usar quando ele era bem mais novo, e ele disse que pra ele tinha um efeito diferente das pessoas normais. Pra ele, a cocaína deixava ele muito focado em tudo que ele estava fazendo. Eu queria perguntar se é comum isso acontecer com pessoas que têm TDAH, se as drogas afetam de forma diferente, digamos assim. E se em quem tem TDAH isso tem algum malefício, além dos malefícios comuns da cocaína, mas tem alguma coisa que ela faz mais mal, digamos assim. Qual é o nome da pessoa? É Wallace. Wallace, ótima pergunta. Eu vou responder até onde vai minha alçada. Vamos lá. Eu nunca usei a cocaína, mas conheço pessoas que usaram e pessoas que têm TDAH e que usaram. E se eu não estou enganado, o motivo foi esse também. Primeiro, se livrar, se desconectar de uma situação ruim, e aí que tá. Entrar nas drogas, às vezes pode ser uma fuga, pode ser uma consequência secundária do TDAH. O que é a consequência primária? Desatenção, impossibilidade. Aí a vida vai te batendo. Aí você, porra, eu sou um bosta, né? Então eu vou pra cocaína aqui. O escape, né? Vou pro escape, entendeu? Consequência secundária. Porque se ele não tivesse TDAH, ele não teria sido preterido, não teria desenvolvido essa depressão, e não queria fugir da depressão através da droga. Entendeu? Uma cadeia de coisas, de eventos, que descamba na cocaína. Pessoas podem usar a cocaína pra fugir, né? Pra se desconectar, pra enfim. Mas eu já ouvi relatos, sim, de pessoas com TDAH que é isso, que experimentaram e que tiveram um benefício, nem que temporário. Aí eu não sei também como é que é a evolução do quadro, do tipo assim, no começo você acha o bagulho legal, te foca mais, vamos dizer assim, aí daqui a um tempo você já tá completamente... não causa mais isso, só causa os prejuízos mesmo da droga. Eu não entendo sobre cocaína a fundo. O que eu sei é isso. Agora, com relação ao TDAH, então eu não tenho como te dizer do tipo assim, isso faz mais mal pra TDAH? O que eu posso te dizer é, TDAH tem mais propensão a vícios. Então se qualquer pessoa deve passar longe de cocaína, porque é uma parada que pode te viciar facilmente, TDAH mais ainda. Então, concluindo aqui, sim, eu também conheço pessoas com TDAH que ao experimentarem sentiram uma parada boa, nesse sentido, mas que teve muito mais prejuízo, muito mesmo, teve que ir pra internação, pra se livrar da droga depois, ou seja, não experimente jamais isso. Mas aí eu já não sei te responder se neurobiologicamente, se é uma evolução do quadro, se há lesões permanentes no cérebro, qualquer coisa nesse sentido. Mais uma aí. Próxima aqui é do Jonathan. E eu também tenho outra pergunta. Imaginando que uma pessoa tenha a suspeita de que ela tenha o transtorno, qual profissional é capacitado pra poder dar esse diagnóstico? Por exemplo, um psicólogo poderia dar esse diagnóstico, ou de repente só um neurologista? Os psicólogos também dão o seu parecer clínico. Se eu não me engano, é um neuropsicólogo. Eu não tô certo disso, tá? Vocês podem até me escrever depois. Eu acho que o psicólogo ou o neuropsicólogo podem sim dar o seu laudo clínico, laudo psicológico clínico, atestando ali o TDAH. Fiz ali os testes, TDAH. Mas eu sempre digo que pra você procurar primeiro o médico. E o médico? O psiquiatra ou o neurologista. Qualquer um dos dois, desde que seja alguém reconhecidamente experiente em TDAH. Como é que você vai saber disso? Cara, perguntando. Quais são os casos de sucesso de pessoas com TDAH? O meu psiquiatra, lá em Brasília, ele é excelente. Eu nem falo mais o nome dele, porque eu comecei a falar assim nos stories, e ele falou assim, cara, eu tô sem agenda, eu tô com seis meses de fila aqui de espera. Então, para de falar no meu nome, eu não vou falar por causa disso. Mas eu tenho um psiquiatra que é excelente, que, porra, me ajudou pra caramba. Então, você tem que procurar uns caras assim. Então, na sua cidade, você tem que ver quem é o psiquiatra X. Ele é bom? Dá um Google lá, vê o que o pessoal comenta, e vai. Pergunta boca a boca e vai. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que é que eu falo pra você ir primeiro no médico? Porque, geralmente, o médico, ele já vai fazer alguns, vai descartar alguns diagnósticos ali, de acordo com o que você vai relatando. E, em seguida, geralmente, ele te passa pra um psicólogo. Porque, vamos supor que o médico, ele ali, nas primeiras sessões, já identifica o TDAH em você. Caraca, você tem TDAH. Não é outra coisa. É TDAH mesmo. Bateu o martelo. Aí, ele vai te orientar já pra você procurar psicóloga. Porque o tratamento do TDAH, o pós-diagnóstico, ele tem que passar pela terapia psicológica, né? Então, você tem que fazer a terapia semanal com a psicóloga. Por que psicóloga? Você tem que... É fundamental até pra adulto, tá? Eu faço semanal até hoje. Eu faço há sete ou oito anos com a mesma psicóloga. Por quê? Porque o TDAH, ele não tá apenas só ah, tomei um medicamento, melhorei. Não, cara. E outra coisa, o medicamento não te cura não, velho, dos sintomas. Não cura muito menos do TDAH, do transtorno em si, e menos ainda dos sintomas. Ele dá um alívio temporário em parte desses sintomas. Então, por exemplo, uma atenção sustentada, que antes eu tinha conseguido no máximo prestar atenção meia hora lendo o livro, na época que eu tava terminando a UNB, quando eu fazia o uso do psicoestimulante, eu, em vez de conseguir estudar trinta minutos focado, eu estudava duas horas e meia focado. Ah, Yuri, mas tem gente que fica oito horas na biblioteca estudando. Sim, eu não consigo. Mesmo medicado. Mas duas horas e meia é muito melhor do que meia hora. Então, pra mim, adiantou. Então, concluindo aqui, o... Procure o primeiro médico, porque se for o caso, ele já passa ali a medicação pra você também, vai conduzindo, e psicóloga toda semana. Mais uma aí. Próximo áudio é do Gabriel. Bom dia, Petri e Caiola. Me chamo o Gabriel aqui de Brasília. Primeiro, parabenizar o Petri, pelo show dele aqui duas semanas atrás. E a minha pergunta ao Yuri é na questão do excesso de informação que as crianças estão tendo, através do uso de celular, e essa exclusão delas pelo período da pandemia, que elas ficaram afastadas da escola. se já existe algum estudo que indica uma maior aquisição do TDAH, né? Já que ele falou que o TDAH pode ser adquirido. E se o excesso de uso de telefone, né? Internet, nessa fase da infância ali, do aprendizado, que evita que a criança socialize com outras crianças da idade dela, se também estaria influenciando e fazendo com que mais pessoas adquiram o TDAH? Como eu expliquei mais cedo, na verdade, você adquire o TDAH se não for com gênito, geralmente com alguma lesão cerebral ou alguma coisa nesse sentido que cause algo que a estrutura do seu cérebro foi modificada depois do que você já nasceu. Quando você desenvolve os traços do TDAH de forma mais presente, você já tem que ter essa predisposição genética. É como eu falei pra você. Uma criança que tem a sua genética, sim, você já é uma criança TDAH, tá num ambiente extremamente favorável, vai aparecer bem pouquinho. Mas tem o TDAH ali. Agora, num ambiente desfavorável, caótico e terrível, e hiperestimulado, com doce o tempo inteiro, será que o açúcar vai piorar ainda a situação, né? A coisa tende a piorar ainda mais. Então, vai aparecer muito mais esses prejuízos, esses sintomas do TDAH, por assim dizer. Então, com relação aos excessos de estímulos, com certeza, o que eu falei pra você, se você reduz o escopo, é muito mais fácil um cérebro que já é um meio selvagem, meio desgovernado no sentido de se organizar, cadenciar e executar atividades não prazerosas. Se você oferece um universo de coisas prazerosas ao alcance dos olhos, aquilo ali vai ser muito mais difícil ele priorizar, cadenciar e executar. Então, claro, eu acho que o tablet, eu não posso dizer também assim, porque ele perguntou só sobre estudo, né? Você tinha um estudo sobre... Ah, a questão da pandemia. Eu acho que esses estudos estão saindo por agora, tá? De tudo que eu ando estudando acerca do TDAH, eu não vi um estudo falando de pandemia e TDAH. mas pelo que eu converso com psicólogas mesmo, amigas minhas, que eu conheço várias assim, né? Da psicologia. Pensa comigo. A gente tirou de letra essa pandemia aí, que foi em dois anos de isolamento, né? Agora que a gente tá saindo disso. É... Porque a gente é macaco velho, velho. A gente tem 30, 40, isso representa 5%, 3% da nossa vida, 2% da nossa vida. Uma criança velho, de 7 anos de idade, ela passou quase 50% da sua vida dentro de uma casa. Sem contato com outras crianças, sem desenvolver as suas aptidões, a sua interação social. Conversava com outras crianças através do Zoom, do WhatsApp, sei lá. Cara, que espécie de prejuízo isso pode... Eu acho que esses estudos estão saindo agora, entendeu? Então, assim, é... O que que a gente falou antes? Antes disso, antes dessa parada da pandemia? Eu tava falando outra coisa, eu quero só relembrar pra concluir meu raciocínio. Alguém lembra? Era da genética, da epigenética, do ambiente? É, da questão da... É, realmente é. Então, quanto menos você oferecer estímulos de forma consciente, porque às vezes a mãe ela dá o tablet pra acalmar porque ela precisa trabalhar em casa, vamos supor, e o menino tá perturbando, ela tem que pensar, opa, não é esse tipo de atividade que eu tenho que dar. Eu tenho que pensar em outra coisa. E ela vai adotar estratégias junto com a psicóloga lá, com a terapeuta do menino, entendeu? Então é isso. Conhecimento faz com que você tome melhores escolhas. Não deixe todas as coisas disponíveis ao alcance dos seus filhos, porque se o menino tem TDAH, a chance de que ele vá atrás disso é muito maior. O próximo áudio é do Fantasminha Camarada. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Yuri. Eu sou designer gráfico, tenho 30 anos, e nesse ano eu comecei o processo de diagnóstico de TDAH e a pergunta que eu teria pra fazer é dentro do hiperfoco, da capacidade de hiperfoco que pode ser tanto usada pra coisa boa ou coisa que acaba sendo ruim, como é que a gente consegue desenvolver um senso de julgamento melhor do que que é bom pra gente e de onde que a gente aplica hiperfoco na vida? Porque pode ser aplicado pra qualquer coisa, você pode ser criativo pra caralho pra fazer música ou você pode ser um criminoso super criativo. Então, quais seriam as melhores formas de criar um código de valores que oriente bem uma pessoa que tem TDAH? Tipo assim, a religião é uma delas, a terapia é outra delas, não sei, qual seria o conjunto melhor, a recomendação pra um TDAH saber onde aplicar hiperfoco na vida? Autoconhecimento. Autoconhecimento acima de tudo. Essa é sempre a chave. Claro, tratamento, mas autoconhecimento é a locomotiva, é a máquina ali que vai puxar o resto dos vagões. Pensa comigo, cara, você já tem um nível acima de autoconhecimento, porque tu já sabe que se você hiperfocar na coisa errada, tu não vai andar. Por exemplo, eu ficava 12, 13 horas por dia programando um programa pra você assistir streaming pela internet lá em 2005, feito nas minhas horas vagas de estudante pré-vestibulando que não tava estudando porra nenhuma pra vestibular, porque não tinha saco pra estudar aquilo, mas eu não monetizei aquilo, eu não tive foco pro que precisava, eu só sabia programar, programar, vou melhorar, vou melhorar, e cara, então assim, por exemplo, você tem que ter noção do seguinte, beleza, eu gosto disso aqui, hum, né, porque eu era jovem, adulto, eu tinha, sei lá, 20, 21 anos. Hoje você faz uma parada assim, cara, Yuri, eu descobri meu hiperfoco, esse nome assim, que é um nome popular, que não é bem isso, né, mas eu descobri minha aptidão, é isso aqui que eu manjo, que eu saco pra caralho, eu fico 12 horas fazendo isso aqui sem cansar, é isso, beleza, beleza. Como você pode tornar isso fazer parte do seu dia a dia? Como você pode fazer isso, monetizar isso daí? Como é que você pode viver disso? Porque se você viver de uma parada que você ama, pô, a chance de você decolar é muito maior do que você ficar carimbando papel trabalhando pros outros pra ganhar mil reais, porque você não aguenta mais aquilo ali, entendeu? Enfim. Então, autoconhecimento é o primeiro passo e aí você começa a perceber, beleza, eu tô fazendo isso aqui hiperfocado, aonde isso aqui tá me levando? Michael Phelps, tem TDAH, foi um atleta, é um atleta ainda, um medalhista olímpico quebrador de todos os recordes mundiais. Não é só as pessoas falam, não, então todo mundo tem TDAH, vai ser um exíminador. Não, o cara tem um porte físico do caramba, o cara tem uma genética boa pra caramba, o cara tava lá num lugar que tinha um treinador que fazia o cara nadar de domingo a domingo, então teve todo um contexto. Mas juntou também o fato dele ser apaixonado por aquilo que ele fazia. Foi a cereja do bolo, mas foi a cereja fundamental. Então você tem que entender qual é o contexto. Se você fosse o Michael Phelps, você ia gostar de ficar carimbando, você ia ser um medalhista de carimbo de papel? Não. Porque não é isso que tu ama, tu odeia fazer isso, tu gosta de nadar. Então você teve que ter uma família que te orientasse, um treinador que visse potencial em você e falasse não, pode trazer seu filho aqui que eu vou botar ele e vai pra Olimpíada daqui a uns anos. Confiasse em você e aí você teve que ter uma rotina de treino. Tô falando do Michael Phelps assim, pra você entender que tudo que você hiperfoca, que você tem uma grande desenvoltura natural, ela tem que ser organizada, orquestrada, peça ajuda das pessoas. Você, talvez pela sua voz, seja um jovem adulto, eu pude perceber. Então o que você tem que fazer? Cara, pede ajuda pro teu pai, velho, que é um cara que te ama e é mais safo que você, ele é mais experiente que você. Pai, o que eu faço com isso aqui que eu amo fazer? Não, filho, vamos monetear isso aqui, vamos patentear, entendeu? Pede um mentor, pede ajuda, tá? E é mais ou menos por aí. Além do tratamento que você vai fazer, medicação e tal, se for o caso, psicoterapia. Mas autoconhecimento e essa auto-percepção de que você precisa de ajuda, você não pode fazer tudo sozinho e que você tem que entender pra onde que esse teu hiperfoco tá levando. Mais uma? Tem um áudio do Jean. Fala, galera do Adderiva. Fala, Yuri. Hoje não tem questão, só quero deixar uma recomendação pra quem se identifica aí, quem se identificou com o Pablo, buscar o diagnóstico ou procurar saber mais. Eu tenho 29 anos e eu descobri só ano passado isso, um 28, e eu vejo o quanto foi libertador assim na minha vida. E o que me fez descobrir o problema, o transtorno, foi uma discussão, que ainda bem que não terminou em separação, que a minha esposa, namorida, ficava reclamando que eu tava olhando no olho dela e parecia que eu não ouvia mesmo assim, não fixava informação, algumas informações. Eu tinha que ir ser no mundo. E aí foi onde eu cavei mais fundo e descobri isso. Então é só um incentivo aí pra galera procurar essa ida, porque minha vida melhorou muito desde então. E uma recomendação de filme que foi muito engraçado, muitos anos antes de eu descobrir, eu me vi no personagem que é a vida secreta de Walter Meech. É muito engraçado, porque quem tem TDAH vai se identificar bastante com a imaginação do cara e o que que ele idealiza. E até foi inspiração pra mim em certo tempo de me mover e fazer as coisas. Mas é isso aí, um abraço pra todo mundo aí. Falou. Parece que o cara tendo que se matar com esse barulho de trânsito em cima do prédio. Em cima da ponte, do viaduto. Então galera, mandando salve aqui e tal. Agora que eu descobri, eu tô indo embora. Tchau. Puta que pariu. Petri, e aí ouvindo você, eu vou assim, caraca, eu tô me identificando muito com isso. Eu só vi tua cara assim, eu tô me identificando muito com esse bagulho. Gente, é verdade, bacana aí, obrigado pelo teu relato, espero que você não esteja na rodovia. Que você já solta a janela mesmo. A gente não sabe militar. E aí, cara, puta que pariu. Saiu andando. É, saiu andando assim. E eu gosto de mandar áudio andando, cara, como te falei. CTDH. Eu mandava áudio pra minha Ghostwriter num bar, num boteco, com um monte de gente conversando. Se você olhar meus áudios de porra, de 15 minutos de áudio, cara, ela teve muita paciência comigo. Mas eu mandava áudio de 15 minutos e era um bafafá de bar assim, e arrepiava. Enfim, mas fechando aqui o ponto, cara, beleza, bacana a sua contribuição. Realmente, busca essa ajuda porque o que você fez? Você olhava no olho da tua esposa, tua namorida, sei lá, e aí você vê através dele. Eu entendo a sua dor. Olhar através do olho da pessoa enquanto você tá... A pessoa tem certeza que você tá prestando atenção, você tá balançando a cabeça, mas você não tá ouvindo absolutamente nada do que a pessoa tá falando. eu entendo a sua dor, tá? Agora isso tem cura. Tem cura assim, tipo, tem remédio pra isso aí. Procura o tratamento mesmo. Não, é aí que tá. Autoconhecimento é isso, ó. É você manjar que o que tá acontecendo não, Mero. Ah, ela só tá reclamando bobagem, deixa eu continuar minha vida aqui. Não, pô. Toda vez ela fala isso pra você, será que não tem algo errado aí, não? Que você pode tentar resolver? Vai procurar o tratamento, entendeu? É isso aí. Mas se ela tá falando do vestido que ela comprou na Shen, da ETDH, aí eu acho que é normal. Aí é bom ter a ETDH. É, né? Vestido na Shen é puta, é a nova moda agora, né? Acho que todo homem casado, namorando, já ouviu essa frase. Vestido da Shen. Aquela sacolinha de plástico da Shen em casa. Já ouvi, mas eu não sei que diabo é isso. Já ouvi, mas passou batido. Acho que eu não tava prestando atenção, né? Vai ouvir. Vou perguntar pra minha esposa. Tem a mensagem da Tami aqui. Eu não tenho diagnóstico, mas sempre fui acelerada. É impressão minha ou piora na depressão? Porque agora que estou melhorando é uma função cumprir meus papéis. Também percebi numa entrevista que dei pro Maurício Meirelles que falo muito rápido e às vezes interrompo as pessoas. Quem faz o diagnóstico? A gente falou, né? Nós falamos, mas só complementando, nem sempre esse pensamento acelerado é o TDAH. Tem outros sintominhas aí, entendeu? Então, tem muitos sintomas comórbidos também, né? Tem alguns sintomas do autismo leve que também é pareado, também acontece no TDAH. Alguns tracinhos acontecem aqui, acontecem no outro. Então, fica de olho, tá? Agora, você tem que preencher ali um questionário e tem que tirar uma determinada pontuação naquilo ali, um nível de acerto daquilo ali, tá? Então, faça o tratamento, nós já falamos aqui, repetindo rapidamente, neurologista, psiquiatra, que seja, que manja de TDAH e também um bom psicólogo ou neuropsicólogo que também pode te ajudar a fechar o laudo e além de conduzir com a terapia semanal, né? Isso aí. O Léo mandou aqui, Yuri, eu ouvi falar que cogumelos em microdoses ajudam na ansiedade e foco. Já ouviu falar sobre sobre o que acha? Nunca ouvi falar disso, velho. O que eu já fiz, o que eu já experimentei é o uso do Cannabidiol, CBD, que é o óleo, é o extrato do óleo da maconha. Só tem um lugar no Brasil que faz essa parada, pelo menos até a última vez que eu adquiri o produto, eu só peguei um frasco, tá? Eu fiz um teste com o meu psiquiatra. Só esse lugar fazia e é toda uma burocracia chata, tem que fazer um cadastro no site, tem que mandar uma receita especial e demora, sei lá, 30, 40 dias para mandar para você. O Cannabidiol, cara, eu só fiz uma vez que além de ser caro para caramba, eu não sentia muito aquele efeito que talvez pudesse vir, que meu psiquiatra falou que talvez pudesse vir. É como se fosse assim, eu fiquei um pouquinho mais calmo, mas ao mesmo tempo não dava aquele gás que o neuropsicoestimulante dava, que no caso a retalina, digamos assim. então não atingiu muito o objetivo, por isso que eu abandonei. Mas o que eu conheço de terapia alternativa que vem sendo adotada é isso. E também não é certeza de sucesso. É caso a caso. Agora, a questão do cogumelo eu nunca ouviu falar. Tem a última aqui do Telegram, do João Pedro. A dinâmica para se relacionar com uma pessoa com TDAH muda ou se torna mais difícil dependendo do tratamento barra suporte que a mesma teve. Seja no campo profissional, pessoal e amoroso. Cara, eu estou muito mais palatável, estou muito mais fácil de lidar depois do meu tratamento e depois que ele foi um sucesso. E isso eu falo do meu último relacionamento que é o atual relacionamento. Eu comecei um relacionamento um e uri que aí eu comecei a ter aqueles sintominhas e falei assim, não, isso não vai acontecer de novo. Aí eu procurei ajuda, parará, parará, levei mais a sério ainda o meu tratamento e aí eu mudei da água para o vinho. E aí o relacionamento mudou da água para o vinho. Então, que tipo de TDAH é esse que você, eu não sei se a pessoa que está falando tem um TDAH ou vai se relacionar com alguém que tem. Ele é o neurotípico que tem um parceiro ou parceira TDAH. Então, o que você tem que fazer? Mandar esse cara se tratar. Na boa. Procura, porque isso ajuda. Se você tem, vamos lá, você é a pessoa neurotípica que está me ouvindo. Você tem um namorado ou namorada TDAH. E isso está impactando a vida da pessoa e o relacionamento de vocês. Você tem que dar uma sacudida e tipo assim, a cura da dor dessa pessoa está no tratamento. Então assim, fulano, fulana, eu te amo. Você tem TDAH, mas eu vejo que você não trata isso daí. Você não está indo atrás. Tu vai continuar tendo os mesmos tropeços. A gente vai continuar tendo o mesmo desgaste daqui seis meses a gente está separado, porque daqui a pouco eu não vou aguentar mais tantas coisas. e aí a pessoa tem que entender que a solução para isso daí é procurar o tratamento, tratamento sério, levado a sério e tudo. Ou seja, para de fazer aquilo que você já faz há 20 anos e não dá certo. Faz diferente, faz o tratamento, toma um rumo diferente que de repente, muito provavelmente, o resultado disso aí tudo vai ser diferente e você pode ter um relacionamento de ótima qualidade ótima qualidade mesmo com TDAH. Tratando direitinho. Algo no YouTube aí? O cara perguntou aqui o quão importantes são os exercícios físicos para alguém que tem essa condição? Muita coisa. Além da melhora da própria saúde, melhora no sono, questões que são da própria atividade física, você tem uma elevação na produção de serotonina que ajuda muito a regular a questão da impulsividade que é muito forte na gente. A própria endorfina também que é dar essa sensação de prazer pós... Aquela sensação que você vai para a academia e você fica uma hora e meia, você sai cansado, moído, suado, mas feliz. Parece que... Cara, isso acontecia muito... Teve uma época que eu já malhei muito, já treinei muito. Eu parei de treinar nos últimos anos porque eu tive uma lesão no disco. Eu tive a hernia de disco, tive que operar. Foi um negócio sério. Fui duas vértebras. Operei. Desde então, eu não posso carregar peso e eu meio que desanimei. Só faço as caminhadinhas mesmo. Mas enfim, já carreguei muito peso e eu ficava lá uma hora e meia e eu saía de lá cansado, suado, mas mais disposto. Sim. É como se eu chegasse com um nível de cansaço e saísse renovado uma hora e meia depois. Então, tudo isso ajuda no teu dia a dia, na tua performance. Essa tua endorfina que você libera fica no teu corpo horas, umas boas horas aí, quatro, seis horas e tal, dando esse pique. Então, de repente, uma pessoa que... Um atleta ali que também é estudante, o cara vai para a academia de tarde e de noite ele estuda alguma coisa, aquele gás ainda está presente. Você pode fazer o teste. Se você vai para a academia, lógico, você não vai deixar para o final da noite, mas se for para a academia de manhã e de tarde você vai estudar, você está com um gás melhor para você perseverar um pouco mais. Então, em algum nível, o exercício físico está sempre favorecendo você. Então, e no TDAH, muito ainda. Mais algo no YouTube? Tem uma da Ângela aqui. Olá, gostaria de saber qual a relação direto entre ansiedade e TDAH. Tem o TGA e há pouco tempo fui diagnosticada com TDAH. TGA, não é? O TAG, não sei, ansiedade generalizada, eu não sei o que é TGA, tá? Se existe mesmo essa sigla ou se não foi um erro de ditação, não sei. Mas respondendo a outra parte da pergunta, ansiedade é um traço. Quem tem TDAH também costuma ter muita ansiedade, acima da média. não é uma ansiedade que te trava como um transtorno, algum transtorno específico de ansiedade, tá? Mas assim, um TDAH mais ansioso é, naturalmente. E ansiedade demais tem seus prejuízos também, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Mais algo? Tem mais uma aqui para fechar. O meu filho teve início de diagnóstico de TDAH, mas depois alteraram para a dislexia. É possível ter os dois diagnósticos ou é um ou é outro? Perfeitamente. incomorbidade. Inclusive, existe uma prevalência mundial de pessoas com dislexia e essa prevalência é um pouquinho maior em quem tem TDAH. Então, se você pegar a população de pessoas com TDAH, eu não sei quanto é, tá? Vou chutar aqui. Vamos supor que 3% das pessoas do mundo têm dislexia e 10% das pessoas com TDAH têm dislexia, que é um pouquinho maior. Então, existe sim uma interseção ali no gráfico, né? e sim, elas podem coexistir e pode acontecer o que aconteceu também. Acha que é uma coisa e na verdade era outra. E aí, a dislexia, ela realmente tem as suas características muito pessoais e tudo, específicas, né? Pessoais não, específicas, mas pode ser, podem coexistir, sim. YouTube, mais algo? Fechou. Fechou? Yuri, quer divulgar suas redes sociais, seus canais? Aí fica à vontade de ter o livro. O meu livro está disponível principalmente na Amazon, mas em qualquer, nas grandes livarias varejistas, tá? Ele é o livro TDAH Descomplicado, tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos. É um livro laranja, está na sua primeira edição, foi lançado agora em julho, tá? E é um livro, cara, que ele não é mais um livro técnico de TDAH. Então, se você já tem algum livro técnico que fala ali do Beabá, ele fala também, mas a proposta do livro não é essa. A proposta do livro é uma mistura de autobiografia com orientação aos pais. Então, ele tem um prefácio do William Douglas, que é juiz federal também, que ele tem TDAH, que ele fez aquele livro de como passar em provas de concurso, juiz federal, o cara rei dos concursos, muito conhecido. O médico também, o neurologista infantil, doutor Clay Brits, também está no prefácio, é um amigo meu. Então, assim, são pessoas que também têm TDAH, ele também é neurologista e TDAH, se diagnosticou na fase adulta, mas conseguiu, vencei lá e tudo, hoje é médico, bem sucedido. E ele é um livro que ele conta isso, histórias, exemplos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas sempre com essa pegada de fazer você se conectar com as histórias de vida de um TDAH. Então, cara, cumpre. Mesmo que você já tenha um livro de TDAH, esse é um livro de TDAH, esse é um livro que é muito importante também para complementar a sua leitura e entendimento, principalmente para os pais que querem entender a cabeça dos seus filhos. Recém-diagnosticado, tem problema na escola, não sabe o que faz. Cara, esse livro eu conto com minúcias o que se passa na cabecinha da criança ou adolescente que tem TDAH. Ele é muito voltado nesses primeiros 20 anos, TDAH Descomplicado em todas as redes sociais. Estou ali no Facebook, no YouTube, no Instagram, estou no TikTok também, estou no Kuai, estou no Twitter. Eu vim do YouTube principalmente, então no YouTube eu estou divulgando vídeos todos os dias ali, quase todos os dias. E nas redes sociais também, Instagram, estou ali trocando uma ideia, às vezes eu abro caixinha, tiro dúvida também, então você pode me procurar. TDAH Descomplicado. Boa, valeu, obrigado. Valeu, velho. É isso aí, as redes sociais do Yuri estão na descrição aí, né? Aham, tudo certo. Então tá, quando que a gente volta, Caio? Voltamos sexta-feira com o Thiago Sabino. Boa. Barista, especialista em café. Ah, história do café. História muito interessante. Então tá, até sexta-feira que vem aí, tem show amanhã? Amanhã no Beverly, Moema. Você que é de Moema aí, estaremos no Beverly Comedy, quinta-feira São José dos Campos, sexta-feira Guarulhos? Capão Redondo. Capão Redondo. Ah, Guarulhos é... Guarulhos é... Não, é... Tá certo, sexta-feira é Guarulhos e sábado é Capão Redondo. Então tá, se você for de qualquer uma dessas regiãs, acesse arturopetri.com barra agenda pra pegar os ingressos lá. Um beijo, até sexta-feira, tchau, tchau. e aí, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.